Agora, agora sim Agora, se tudo der certo Tamo ao vivo, bora Uhul Deixa eu avisar No Twitter também, peraí Tá funcionando? As pessoas tão vendo? As pessoas tão vendo, tão vendo Tá tudo bem Peraí Peraí, pronto Tamo aqui? Tamo aqui Boa tarde Deixa eu pegar minha água Deixa eu... Olá Boa tarde, tudo bem? Bora? Então Laura, não tem ideia do que desenhar A gente precisa De um trem Pra gente colorizar Quarta-feira Oi, tudo bem? Eu ouvi gay chinês Faz tempo que eu não desenhei isso Nossa senhora É Silverhand Aham Aham É Faz muito tempo Ai Laura, quando eu tava mexendo Com os negócios do Live2D Eu cheguei a pensar Em fazer um lão hoje Saca? Ia ficar massa também Porque você não precisa falar nada Só faz A live inteira E tá tudo resolvido Microexpressões A live inteira Microexpressões A live toda Exato Higgin Super fácil Ia ser massa Deixa eu... Ah, gente Já tô com o Photoshop aberto, né? Já tamo de cara Eu quero pegar alguma coisa Pra gente poder pegar Pele e cabelo Talvez um material diferente Tipo... Eu sou muito previsível Chifre e metal, né? O Caio é uma boa O Caio é uma boa Podemos fazer Eu posso fazer... O Ito! Eu posso... O Ito tem chifre Oi? O Ito tem chifre O Ito tem chifre Posso fazer Geodere também Podemos? Bora Deixa eu pegar uma referência Aguenta aí É claro Tem... Putz, tem o Ito mesmo, né? Nossa, o Ito ia ficar massa De colorizar também Uhum Ele tem as tatuagens Tudo Ele tem... Pois é, né? Uhum Bora... Vamos ver se sair Vamos... Hiro, eu juro que eu tô anotando Bora ver se... Bora ver se sair o Ito Obrigado pelo sub, gente Ai, meu Deus É real Vai acontecer Muito obrigada Muito obrigada pelo sub Ai, meu Deus Né? É real agora Eu acho que agora eu posso começar A... Ai, Hiro Obrigada também Ai, obrigado pelo sub Ai, meu Deus Eu não tô pronta pra isso, gente Eu não tô pronta Uhum Eu tô... Uhum Acho que agora, né? Que liberaram os subs aí A gente pode começar mais Falar um pouco mais oficial Sobre esse lance de fazer Uma... Uhum Fazer uma... Uma aula de arte por semana mesmo, né? Vai ser meio que A ideia... Ah! Plint, obrigado Obrigada, Flávia Obrigada pelo sub Ai, meu Deus Oi, gente Oi, oi Oi, todo mundo, né? É... Mas a ideia oficial do canal aqui Eu achei que fosse demorar um pouquinho mais de tempo Pra gente conseguir Começar o plano Mas é... Ai... Obrigada, gente Ai, meu Deus É... Meu Deus Obrigado É... Então é isso O plano vai ser toda quarta-feira A gente tentar fazer Uma... Uma live Ai, obrigado Obrigada pelo... Meu Deus Obrigado pelo sub, gente Eu não sei fazer isso Eu vou derreter É... Mas... Tá Eu vou conseguir falar Eu vou conseguir falar A ideia vai ser Toda quarta-feira Então a gente ter uma aula de arte E aula de arte do que o pessoal quiser Eu não sei se eu vou conseguir dar feedback aqui Porque eu levo muito tempo dando feedback Pro pessoal que me acompanha Obrigado, gente Obrigado pelos subs Ai, meu Deus Ricardo, obrigado Cure... Cure... Indie Dreams Obrigado Meu Deus Pedrinho, obrigado É... Olha só Eu não sei se eu vou conseguir dar Feedback pro pessoal Porque o pessoal que me acompanha Que sabe que eu tenho mentoria A mentoria eu dou feedback Pra todo mundo direitinho Eu levo muito tempo dando feedback Então, tipo, eu levo 3 horas Pra dar feedback Pra 10 pessoas Então... Eu não sei se eu vou conseguir Dar feedback aqui Talvez se a gente faz um evento De tempos em tempos A gente faz uma live de feedback Mas os slots vão ser contadinhos Mas... Nessas streams de aula Eu quero sempre estar Com esse esquema Da gente estar aberto a perguntas Então, mesmo que vocês Não tenham feedback direto Eu quero tirar dúvidas de vocês Que eu acho que vai ser Um pouquinho mais interativo Do que só fazer aula Ai, gente Obrigado Obrigado pelo sub Hugo, obrigado pelo sub Roderick, obrigado pelo sub Meu Deus Obrigado Ai, meu Deus Ah... Ih... Mas, certinho Então, esse é o plano Eu vou ver se eu faço Um pinado Pra gente colocar lá No Twitter também Ah... O pessoal tá falando Faz, tipo, o Guilherme Freitas Cartagem de alguém Que te manda pelo Twitter E trabalha na live inteira Que tal? Eu também não sei Se vale a pena Eu fazer igual o Guilherme Porque o Guilherme Já está fazendo dele Sabe? Eu tô... Eu quero pensar num jeito Que vai funcionar aqui Pra gente Se duvidar De tempos em tempos A gente faz alguma coisa Tipo sorteio E a gente faz Portfólio Review E aí eu dou feedback E a gente escolhe Tipo, cinco pessoas E faz uma live Só com essas cinco Que sempre é uma coisa Que vale a pena Pro pessoal assistir Mas eu tenho que pensar Num jeito ainda De isso funcionar Pra todo mundo Ah, Paulinha Obrigada pelo sub Ai gente Eu vou ficar muito vermelha Esse celular vai entregar Tudo a minha cara vermelha Aqui Obrigada gente Obrigada mesmo Né? Bora Mas é isso Eu também quero que vocês Vão lá assistir o Gui Porque as lives do Gui O canal do Gui É muito bom Então vai lá assistir ele também Eu sei que o Lailton Também faz umas lives De feedback fantástica Então chega lá Cola na galera Obrigada, Amar Ai meu Deus Ai meu Deus Fez um picado Eu não vou saber Eu não vou saber lidar com isso Ai meu Deus Não, olha só Ai meu Deus Oh my God Né? Ó, tá Bora desenhar Respira Bora fazer uns fanarts De Genshin Pra gente colorizar na quarta Não vou conseguir concluir nada Ai meu Deus Eu fico nervosa Ai meu Deus Ai meu Deus Léo, obrigado Obrigada pelo sub Eu tô falando Antes de vir a notificação Não pode isso Ai meu Deus É Mas sim Ó Na live de quarta A gente vai falar Sobre colorização, né? Então Eu preciso ter alguma coisa Pra colorizar Né? Precisa Precisa me deixar desenhar Senão não vai ter nada Pra colorizar a quarta Pessoal tá pedindo os brushes O bot tem 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 comando pro brush aí Bota Bota a exclamação Brush aí Que temos É nóis Sula Você tá fazendo live Dando dica É isso mesmo? É exatamente isso Eu tô aqui dando dica E respondendo a pergunta do pessoal Né? Bora Como lidar com um artista Que tu achava foda Tu descobre que ele é um bosta Eu acho difícil Separar da obra É difícil Cara Tá Ótimo Vamos lá Essa pergunta é excelente Pra gente começar Como que a gente lida Com esse lance De separar Artista da obra Eu não sei De quem a pessoa no chat Tá falando Mas A gente passou por um caso recente Que todo mundo gostava muito De Harry Potter E a J.K. Rowling Não é boa pessoa E a gente tá tendo que lidar Com essa Essa decepção, né? Essa quebra de paradigma Como que você Deixa de respeitar alguém Que você respeitava tanto? Pelo que produzia Pela forma como passava as ideias E aí de repente A coisa só não funciona mais, né? Olha Eu Eu tenho algumas ideias E elas são um pouco Às vezes A gente tem que ser Meio little shit A gente tem que ser meio Ah, bota Obrigada pelo sub Às vezes A gente tem que ser Meio little shit Saca? Não tem como A gente vai ter que ser Meio Meio cuzão E isso faz parte Quando as pessoas são cuzão Com a gente A gente pode ser cuzão de volta Então o que eu faço, tá? Tem um Um livro Ele não é tão recente Mas ele não é um livro velho também Chamado Roube como um artista E essa ideia do roube como um artista Lida muito com aquelas coisas Que a gente fala a respeito De tracing De cópia Do que que é copiado Do que que não é, né? Mas Nesse caso Eu gosto muito Dessa ideia De que a gente pode Aprender com os outros E só correr com essa ideia A gente Como artista Muito do que eu falo Aqui na live Muito do que eu falo Não, não Muito do que eu ensino É a gente aprendendo A entender O que a gente enxerga Pra gente conseguir Reproduzir No nosso próprio trabalho Então a gente tem Esse super poder Dessa engenharia reversa A gente pode Só Pegar um trem Que a gente viu E fazer igual E ninguém pode impedir A gente Então Essa galera Marco Obrigado pelo sub Ah, Tabura Seu lindo Obrigado Então A gente tem esse super poder De só Reproduzir O que a gente está vendo Então O que que eu faço Eu vou pegar Essa galera Que eu admirava Pela técnica Vou aprender Tudo que eu posso Com eles E nunca vou citar O nome deles Nunca Nunca vou dar dinheiro Nunca vou citar O nome De onde que você aprendeu A fazer isso Ah, massa Tem a galera Do quadrinho Que faz O negócio massa Quem faz Ah, no quadrinho ali E aí eu nunca dou O nome pro pessoal Então Eu paro de dar dinheiro Porque eu não concordo Com isso Então Meu dinheirinho Pelo menos Não vai rolar Ah, Vi Obrigado pelo Obrigado pelo sub Vi Ah, Léo Seu lindo E aí a gente pega E só Sabe Pega a parte da técnica Pega pra gente E aí não comenta Saca Não comentamos De onde que veio isso Achei massa Ah, Marcos Obrigado pelo sub Ai meu Deus Mas faz sentido Porque eu acho Que é um jeito De fazer De fazer as pazes Com isso Tem o pessoal Ale Obrigado pelo sub Eu não vou conseguir Desenhar Da hoje, gente Mas Enfim Então a ideia é essa Eu pego Você vai pegar Essa galera Que te inspira Vai pegar a parte Que te inspirou E vai deixar O resto pra trás Vocês não precisam Carregar A ideologia Dos artistas Que você gosta Do trabalho E aí fica muito Mais fácil De você só pegar E tipo Não, não Isso aqui Que essa pessoa faz É muito massa Quero aprender A fazer igual O resto A gente joga no chão E finge que nunca Aconteceu Fanny, obrigado Ai meu Deus Gente, vocês são muito lindos Obrigado Obrigado Abraço pra todo mundo Ai meu Deus Bora Ah, Z Picada Pô, Laura Não vale, cara Isso aí Isso aí é roubar, tá Isso aí é roubar Ah, muito bom Bora Ai meu Deus Azul Obrigado Marina, né Azul Marina Isso Obrigada Obrigada pelo sub O desenho vai ficar pronto Eventualmente Ó, ó Mas eu quero desenhar Cara, o Ito O Ito tem um design Que ele causou Eu tenho uma galera Que odeia o Ito E eu tenho um povo Que adora o Ito Eu tô no campo Da galera que adora o Ito Então vamos Vamos fazer Vamos fazer fanart Ah, TV Bala Obrigado Obrigado pelo sub Gente, como é que vocês lidam com isso Aqui me ensina Cadê o curso De comunidade com o Twitch Ai meu Deus Bora Ah, eu tava Deixa eu falar aqui Deixa eu dar spoiler Já que vocês estão aqui Nas lives surpresas, né Deixa eu dar spoiler Eu comprei um monte de material Pra poder fazer umas referências De formas básicas, sabe Então eu tenho aquelas fotos Que eu fiz da Ai meu Deus Azul Obrigada pelo sub Eu já tô mais vermelha De quando eu comecei Já, olha isso Então, ó Eu comprei os materiais Pra gente poder Pra poder fazer umas fotos De referência pessoal Aquelas bolinhas coloridas Que eu posto as fotos No Twitter de vez em quando É parte dessa coleção Então eu tenho As formas básicas, né Eu tô com as bolinhas coloridas E eu tô com Eu tô com meus Meus cubos de vidro Aqui Os cubos coloridos Eu quero fazer umas fotos De referência E aí a gente vai fazer Uma live falando sobre materiais Que eu quero ver Meu Deus Obrigado Obrigado pelo sub Eu não consigo Eu quero ver se eu consigo Como é que a gente faz Pra passar uns videozinhos Específicos aqui Porque eu quero Eu quero gravar uns videozinhos E explicar como é que O material funciona Tô achando um jeito Os massa de explicar Esse stream pra gente Que eu acho que vai dar certo Todo mundo sai daqui Pintando vidro E pintando metal Alô Obrigado Alô Alô Barbosa Obrigado pelo sub Ai meu Deus Eu vou me esconder aqui Atrás Eu senti aqui rapidinho Não sei lidar Laura Me ajuda Eu tava até mutada Só te vendo surtar Ai meu Deus do céu Olha só A pessoa não consegue Cara A pessoa não consegue Bora Quer tocar umas perguntinhas aí? Manda Oi Sula Obrigada pelo sub Sula Essas coisas Tem uma barrinha do lado Do lado ali Do tamanho do pincel Saca? Mas você não tinha como controlar A opacidade na pressão O que você controlava na pressão Era só o flow Hoje em dia Eu não sei como é que tá Porque eles atualizaram o Eles atualizaram o esquema de pincel deles Tem que dar uma cutucada Mas se você for nos fóruns E perguntar como é que faz O pessoal sabe fazer as transições Fazer os pincéis parecidos com o photoshop lá dentro Então dá uma cutucada nos fóruns A comunidade deles é muito boa Ah Risa Obrigado pelo sub Obrigado Muito bom Manda Manda mais Me distrai Senão eu vou derreter aqui Sula O que você fala do material Funciona Seria O desenho Como atribuir os efeitos no desenho Ai gente É mais ou menos isso Pivi Obrigado Obrigado pelo Meu Deus Obrigado pelo sub Do material O que Não é inserir A gente não pode pensar Olha só isso aqui Deixa eu mostrar Você não pode pensar em tipo Fiz um desenho Sabe E aí tem o nosso Tem o nosso herói aqui E aí você não pode falar em Vou adicionar a anatomia Então você coloca um Sabe Coloca um bíceps aqui Coloca Não é isso A gente não pode pensar em adicionar as coisas desse jeito Tá O lance do material é parecido com isso Você vai começar a modelar um objeto Vou fazer Vou fazer uma fivela de um cinto E essa fivela tem que parecer metálica Quais são as diferenças de você pintar isso aqui Como se fosse uma fivela de madeira E uma fivela de metal E essas diferenças Essas diferenças de padrão Elas vão começar a te dar resultados diferentes É sobre isso que a gente vai falar na live de materiais Mas não é a live de quarta A live de quarta é de colorização O material vai ser mais lá na frente Bora Tem mais aí? Continue tudo Sula Oi Eu já trabalho com character design Mas você tem alguma dica de como procurar mais jobs Onde conseguir emprego, etc? Olha Isso depende muito da área Isso depende Ai Gamgali, muito obrigada pelo subscribe show Oi, Ilona Oi, Ilona Ai, meu Deus Obrigado Ai Obrigado, gente Olha só Aonde conseguir Ai, meu Deus Isa Obrigada Obrigada pelo sub Ah, meu Deus É nóis Tá Obrigada, gente Olha só Onde que a gente consegue emprego É uma coisa que depende muito de onde Leo Obrigado pelo sub Como é que eu vou fazer a live na quarta assim? Não vai ter como Pois é Pra você Não tem como Pita Obrigado Obrigado pelo sub Segura aí Segura aí que eu vou agradecer o pessoal em bet na próxima Segura Ó Ó Pra conseguir emprego Depende de como que o estúdio gosta de contratar Então você às vezes vai ter que entrar em contato direto com o estúdio Você vai ter que entrar em contato pelo LinkedIn Você pode achar coisa no ArtStation O importante, eu acho, é chegar atrás dos estúdios que estão contratando E comece a entrar em contato com eles É ver se você acha o pessoal que trabalha lá Se eles têm Twitter Se eles têm Porque normalmente é nesses lugares que eles vão avisar O pessoal precisa saber que você existe Então você precisa saber onde é que esses estúdios vão procurar Pra saber onde é que os artistas estão Eu sei que muita gente gosta de olhar no ArtStation direto Então mantenha a galeria do seu ArtStation atualizada Mantenha o seu Berrance atualizado Dependendo da área que você quiser Sabe E de resto É ir cutucando e cutucando aos pouquinhos Não tem muito segredo, sabe A gente tem que estar lá na hora certa Pra poder pegar a oportunidade Rafael Delgado Obrigado pelo sub Márcio Obrigado pelo sub Ai, gente Obrigado mesmo Meu Deus Bora Tem mais perguntas aí? Tem Manda Sula Nunca trabalhei com Day Rate E hoje recebi Um e-mail perguntando sobre o meu orçamento dessa forma É muito chato mandar que nunca trabalhei assim E perguntar a média da empresa? Não é chato, não É, na verdade, uma coisa que eu faço com relativa frequência Ó Nunca trabalhei desse jeito Ou não trabalho desse jeito há muitos anos O valor que eu pesquisei foi esse Mas queria saber o valor que vocês costumam praticar Então Dá uma pesquisada com o pessoal que você conhece Que já está atuando nessa área Normalmente O pessoal que tem mídia social e trabalha nessas áreas Se você mandar uma pergunta direta Oi, sou fulano Recebi uma proposta de trabalho tal Queria saber quanto é que custa Day Rate Pra esse tipo de job Você tem alguma ideia? As pessoas costumam responder Então, dá uma pesquisada Dá uma perguntada pra galera que você sabe Que está trabalhando desse jeito Que vai ajudar Marcos, obrigado pelos dias Obrigado Ai meu Deus Gente, eu não sei Deixa eu esconder Eu quero minha água aqui Meu Deus Não consigo É muito surreal Cara Eu achei que eu tinha me preparado Fazendo convenção Não tinha Spoiler Não pode narrador Ela não tinha se preparado Olha aí Ganhou bits Pois é Obrigado Sula Oi Falar sobre esboço e thumbnail Principalmente falando como ela chegou No modo de esboçar que ela usa hoje Sim Eu quero fazer uma live inteira Olha só Deixa eu fazer essa pergunta pra vocês aqui Eu estou com uma aluna na mentoria Que ela fala que ela tem dificuldade de inventar poses E o pessoal no geral tem muita dúvida sobre thumbnail Eu estava com uma ideia de uma live Que eu quero fazer um desafio pra vocês Eu estava inclusive vendo Tem como a gente fazer poll aqui no Twitch Mas é literalmente isso A gente vai começar uma live A gente vai sortear um tema A gente vai fazer um poll Vocês vão escolher o que eu vou desenhar E a gente vai passar as duas horas fazendo thumbnail Pra eu fazer o thumbnail aqui ao vivasso com vocês Pra vocês verem como é que eu pego uma ideia Que eu não tenho nada do que eu vou fazer E como é que a gente começa a chegar nos thumbnails massa Então aí a gente vai falar sobre isso Direitinho Com calma Pra vocês verem o processo Porque quando a gente vê um monte de tabela De thumbnail Uma monte de thumbnail pronta Eu acho que a gente não tem muita ideia Do tipo de trabalho que vai atrás Do negócio desse Então vamos fazer ao vivo aqui Que a gente troca uma ideia sobre isso Acho que vai dar certo, né? Mas aguenta aí que Essa segunda Essa quarta Desculpa Essa quarta vai ser de colorização Depois a gente fala sobre Sobre thumbnail Mas segura que vem Estamos fazendo a lista já De próximas lives pra galera E tem assunto Cara, a arte não vai acabar nunca Quando eu comecei a fazer A ideia dos tópicos das lives Eu fiquei um pouco de medo Que tipo, ah Dois, três meses Você vai falar sobre todas as coisas grandes Tipo, não Sula Vai atrás das dúvidas da galera Que não vai acabar assunto nunca Só vai, saca Né? Vamos lá Sula Tem uma pergunta relativa Acredito Sou iniciante das situações Fiz um curso básico E vejo artistas pintando e etc Porém cheguei num nível Onde autodidata não dá mais Qual seria a sua dica Ou até mesmo indicação de curso pra fazer? Ou do que fazer, no caso? Olha só Gente, obrigado Que eu omiti Obrigado pelo sub Olha só Sua pergunta boa Se agora você tá sentindo Que o autodidata não tá segurando mais Você tem dúvidas específicas Que você não tá conseguindo resolver Então Se você vai fazer um curso Eu recomendo você fazer o curso direto Henrique, obrigado pelo sub Henrique Eu não consigo É, pois é Para, para de lá da tela Volta, senti aqui Bora Eu recomendo você ir atrás Do curso da dificuldade Que você tá tendo Um dos primeiros cursos Que eu fiz Quando eu comecei a ver Que solto didata Não tava dando pé Foi perspectiva Eu peguei um curso De três meses de perspectiva E vamos desenhar castelo Vamos desenhar Vamos desenhar cidadezinha Saca? Eu não adianto Você faz barulhinho Gente, obrigado pelo sub É um picado mesmo Ai meu Deus Pera Concentra a solução Você não vai conseguir Desenhar as tranças Vamos lá Você consegue Vamos Bora Tem mais dúvida aí? Manda pra nós Meu Deus Tem várias Não para Bora lá Boa tarde Tem alguma dica Para ajudar na noção espacial Ou desenhar usando a Pentablet? No papel Eu me sinto mais confiante Comparado com a Pentablet Eu acho que é muito ruim Porque a gente não enxerga É, você não olhar Pra sua própria mão Sempre vai ser uma parada Mega esquisita De lidar com Eu fazia uma tabelinha assim Primeiro Tira o mouse do seu PC Fica um tempo Só usando Só usando a tablet Que vai ajudar Segundo Pega e faz uma tabelinha Que são vários pontinhos Assim E aí Você vai visualmente Falar Ah, eu quero desenhar Eu quero que a minha caneta Encoste Saca? No segundo ponto Da primeira fileira E você tem que ir direto lá E aí você vai no outro E aí você começa a ligar os pontos Então eu fazia uma tabelinha Cheia de pontos Abria E ficava brincando De tentar Acertar onde é que eu encostava os pontos Ajudava Mas assim Tira o mouse Usa só tablet Durante uns 3, 4 dias Que vai te ajudar demais Com essas coisas Ter que apontar as coisas no Windows É um mega treinamento Manda Nós Pergunta Tem algum material que você recomenda Para quem está querendo estudar fundamentos? Olha Isso depende de quão confortável Você está com o inglês Eu recomendo Começar pelo O canal do Pro Que é um lugar bom para começar Qualquer coisa de perspectiva Que você curtir Eu gosto dos livros do Scott Robertson Aquele How to Draw E do Marco Matheus Mestre Eu acho que eu emprestei O meu frame de perspective Por isso que ele não está aqui Eu vou atrás dele Para poder mostrar para vocês Não tenha medo de encarar a perspectiva Mas honestamente Pode começar só copiando Bota o negócio na sua frente Tenta desenhar E se pergunta Por que não está Não está ficando igual Tenta fazer essa análise Sabe? E a partir daí Você já vai começar A ter uma ideia boa De o que você precisa praticar Primeira coisa Criar o hábito de desenhar Não tem como Se a gente não tiver Não tiver aquela facilidade De sentar e desenhar Estudar É muito complicado Então primeiro Primeiro Primeiríssimo Cria esse hábito O que o pessoal Recomenda para iniciante Hoje em dia Faz muito tempo Que eu não vou atrás De material básico De desenho e pintura Então eu posso não estar Por dentro dos melhores links Então se a galera Tiver coisa para compartilhar Aí Ou botar no Twitter E me dar uma arroba Eu agradeço Para eu poder dar uma olhada também Essa pergunta é engraçada Como melhorar a online art Para deixar de parecer Um grande burrão Eu vou fazer aqui agora E a ideia é o seguinte A gente começa com as coisas Bem bagunçadas Igual vocês estão vendo aqui E aí a gente vai tirar A opacidade desse layer Vamos fazer um layer Por cima E vamos começar A fazer mais certinho Com o brush mais escuro Então a gente vai limpar a line art É assim que a line art Fica limpa Viu gente Vocês limpam ela Ela não fica magicamente limpa não Então não tenha medo De pegar e fazer a line art Eu já vi gente fazer line art Quatro, cinco vezes Até considerá-la pronta Sabe Então não tenha medo De limpar a line art Vem e faz por cima Até ficar bom A gente vai passar um pouquinho Por esse processo aqui hoje Sula Como você filtra feedbacks E quais realmente fazem sentido Para a sua arte Sem parecer arrogante Quando você está num grupo Ou um fórum Onde qualquer um pode falar Entendendo ou não Olha Quando você está em feedback aberto Feedback público Você pode só agradecer E era isso Na hora de aplicar Você pode só ignorar Mas durante muito tempo O que eu fazia Era tentar aplicar E aí se desse muito errado Eu só falava com a pessoa Que não rolou não Não era isso que eu queria Ou não deu certo Às vezes Esse follow up De tipo Tentei fazer e não deu certo Me dava um segundo feedback Que valia mais a pena Do que o primeiro Sabe Mas no geral Se tem alguma coisa Que a galera só falou Que é super errado Agradece Tipo Sabe quando as pessoas Da sua família Falam assim Ah faz um desenho Para mim Aham tia Aham Obrigada hein Eu sei que você gosta muito Do meu desenho Tá Beijo E aí você nunca mais Fala com ela Mais ou menos É o mesmo esquema Sinta-se à vontade A arte ainda é sua Sabe Eu quero Uma dogma De ela apertar daqui Perdão Tula Você estuda Cinematografia? Olha Dizer que eu estudo É um Talvez seja um pouco De exagero Eu já li bastante Eu gosto muito De assistir filme Com essa coisa Mais analítica Aham Mas eu nunca fiz Nenhum curso Nem nada parecido Mas eu Eu li um estranho Por aí Mas eu gosto bastante De cinematografia Eu acho que ela ajuda Demais com a nossa Composição Então eu acho Que ela é bem relevante Para o que a gente faz Eu tenho Tenho lá minhas ideias E teorias de conspiração Sobre isso né Acho que estudar Screenshot de filme Não deixa de ser Estudar cinematografia né Eu também acho que não Eu acho que 100% é Estudar cinematografia Aham É Eu acho que Começar a prestar atenção Em como que a câmera Utilizada é Estudar cinematografia Tem alguns textos Interessantes Tem alguns documentários Interessantes Mas eu ainda me pergunto O que que seria Fazer a Fazer uma Uma aula mesmo De cinema Sabe Ia ser massa Eu tive Eu tive introdução A cinema na faculdade Mas Não acho que tenha sido Fundo suficiente A gente tava falando Ontem na mentoria Do lance das diferenças De câmera né Que a galera Que estuda Que estuda cinema Consegue ver uma filmagem E falar Ah isso foi filmado Com a câmera tal Desse jeito E eu mal consigo Perceber A distorção de câmera Quanto mais identificar A câmera Pela distorção Que ela tá fazendo Sabe Então eu fico curiosa O que que se estuda Nessas cadeiras Por isso que eu acho Que eu estudei Cinematografia Um pouquinho Sim Sula Queria muito fazer lives Por aqui desenhando Mas não sei Nenhum por cento Do que você sabe Você acha que eu deveria Esperar um pouco mais E pensar sobre isso? Não Quer fazer a live? Principalmente se a live Vai te ajudar a estudar Vem fazer a live Desenhar em grupo É muito mais divertido Do que desenhar sozinho Acho uma galera Que tá estudando também Faz um círculo De feedback E vem desenhar Com o chat Se você não quiser Fazer live Dá pra fazer isso No Discord também Eu sei de muito grupo Que tem Grupo mais fechadinho De Discord Que não é Aquele grupo público Que todo mundo pode entrar Que o pessoal faz um canal E aí Tá na hora de praticar E naquela hora do dia Todo mundo senta ali Vão praticar Entra no chat de áudio Fica conversando Que é muito mais gostoso De estudar Do que fazer sozinho Só você As vozes da sua cabeça E os demônios Não pode Sula Estou estudando Barra produzindo Algo todo dia Há algum tempo Sinto que O trampo Nunca está o suficientemente Bom Para entrar em um mercado De trabalho Seja de comissão Ou mais formal Você acha que devo Continuar estudando E produzindo nesse ritmo Ou tentar perder o medo E me focar na divulgação E procurar trabalho Quando você fala Que você está Produzindo todo dia Você está produzindo Um por dia Porque a ideia Quando a gente fala Que tem que produzir Todo dia Não é que você Precisa terminar Uma peça nova Por dia Se você quiser Trabalhar com ilustração Você vai precisar Levar uma Duas semanas Na mesma peça Então O ritmo de trabalhar Aquelas 4 ou 5 horas Por dia Quando você Se você não tem Nenhum trabalho Se você tem tempo Para fazer isso Fazer 4 ou 5 horas Por dia É viável Se você está Mantendo esse ritmo Eu recomendo Também investir Em divulgação Mas não só em divulgação Continua produzindo Se você está fazendo Uma imagem por dia Está na hora De começar a fazer As imagens mais longas E mais polidas Que vai ajudar também Não adianta Ficar só fazendo Trabalho rápido Ilustração É uma coisa Que leva tempo Então Vai ter que começar A investir Nas peças Mais complexas Que leva mais um pouquinho De tempo Mas já pode começar A investir em divulgação Também Divulgação nunca faz mal Mentira né Não peraí Asterisco nisso aí Divulgação nunca faz mal Exceto se você se convencer Que o negócio Não receber like É um indicador De que você é um péssimo artista Não é isso Se mídia social Está causando essa ansiedade Corta esse trem Né Adriana Obrigada pelo sub Obrigada Sula Fala aí Que mangás Você acha mais bonitos Em termos de desenho Ai meu Deus Ai meu Gente Eu não posso citar Isso aqui não O mangá Olha só Eu quero Bota todos os asteriscos Que isso aqui É 18 mais Tá Mas nesse momento O mangá Que eu estou apaixonada Pela arte É essa aqui Esse anime Esse mangá Chamado Magic Isso aqui é esquisito E isso aqui É 18 mais Ele é sexo explícito E algumas outras coisas Explícitas Então cuidado Mas eu adoro a arte desse negócio Ele é pesado Viu galera Então vocês tomam cuidado Com o que vocês estão vendo aí Não é para criança Não estou Não estou recomendando isso para criança É mais pesado que Attack on Titan É bem mais pesado que Attack on Titan É Magic É o nome Eu vou colocar aí Mas Tá Eu também tenho gostado demais Do anime do My Hero Academia Pelas áreas Pelas cenas de ação Ele é muito bonito Aquele cara faz uma cena de ação Muito massa Então é nóis Sula Minha line art Não é tão bonita É algo mais solto Meio que por influência Do W Lop Vlop Vlop Ah do Vlop E tal Você acha que Isso pode prejudicar Prejudicar na finalização Tipo ficar meio torto No final Olha só Ser solto Não significa ser torto Tá Ser solto Significa que Não está super Quando você faz a linha aqui Ela ficou Uma Duas Ó Isso aqui está um line art Solto Mas ele não está torto São coisas diferentes O solto Tem a ver com a finalização O torto Tem a ver com a estrutura Se está faltando estrutura Vai estudar estrutura Não tem como fugir Ah Meu Deus Teve mais um sub Que eu não vi Acho que Molinas É a Raquel Obrigada Obrigada Pelo sub Ai Ai gente Eu estou tão feliz Ai meu Deus É ó Obrigado Obrigado pelo apoio mesmo Eu Quando eu comecei a fazer isso aqui Eu não sabia se ia dar certo ou não Então eu estou Meu Deus Obrigado Obrigado pelo apoio de volta Que bom Vamos fazer isso Durante mais algum tempo Que está fazendo muito bem Para mim também Então bora A Shiké manda muito na No line art também Do manga dela Sim Pink Heart Jam Pink Heart Jam Tem uma arte muito bonita Nossa senhora Cabelo né mano Cabelo Gente Olha Tem muito mangá por aí É muito difícil você falar Tipo Está aqui o seu próximo mangá favorito Vai catar Saia um pouquinho Desses mangás Que são mainstream Que vocês vão achar Muita coisa massa Não tenha medo De ler as coisas Mais desconhecidas Sabe Que vocês vão achar Muita coisa massa Bidão Obrigado Obrigado pelo sub Obrigado Como finalizar uma pintura Acabo tentando renderizar tudo E me perco o câncer E não consigo chegar no resultado que quero Recebo muito feedback Para polir melhor o meu render E não sei O que fazer com esse feedback Deixa eu fazer uma segunda pergunta Que aí eu te respondo a primeira Quanto tempo você está levando Para finalizar uma peça? Eu espero que a pessoa Ainda esteja vindo a live Eu espero também Mas bora Porque Essa pergunta Ela é Ela é Ela não é tão fácil Quanto a gente gostaria que fosse Ah Rodrigo Obrigado Obrigado pelo sub Obrigado gente Gabila Padula Que fez a pergunta Gabila Padula Você está aqui Gabila Padula Ela falou umas duas semanas Umas duas semanas Olha O tempo está bom Tá Se você está conseguindo Passar esse tempo Numa peça Está tranquilo O que você vai precisar Melhorar então É realmente Quão nítidas as coisas ficam Vê se isso aqui faz sentido Laura está dando um pouquinho De feedback Olha só Está dando feedback Eu estou me ouvindo Isso Obrigado Vê se isso aqui faz sentido Quando você começa a pintar Parece que a pintura Fica um pouquinho Fora de foco O que você está tentando fazer É dar a sensação De que a pintura em si Tem foco O que você precisa praticar Então É finalizar Finalizar É uma coisa específica Que a gente consegue A gente consegue praticar isso Por conta O jeito que eu pratiquei Finalizar Foi fazendo Pintura de observação Eu pegava os objetos Do lado Sabe Botava Eu pegava meus objetos De Material diferente Pires Colher Botava do lado E pintava De jeito de ficar O mais parecido possível Com o que eu estava vendo Porque a gente não gastava Nem muito tempo Desenhando Nem muito tempo Estruturando essas cores São coisas simples Que estão na sua frente Mas a imagem tem que parecer polida Acho que a treta é essa Tem que parecer polida Como que você faz Para a imagem parecer polida E aí você vai fazer Esse estudo Várias vezes E você vai ver Que o seu foco É deixar mais nítido Ah Ketchup Obrigado Obrigado pelo subscribe Nico Obrigado pelo subscribe Obrigada gente Mas é isso Bora praticar Bora praticar Finalizar Sabe Não tem muito como escapar Dessa parte não Tem que ser Praticar Finalizar mesmo Trabalhar Para a imagem parecer Mais focada Que vai ajudar Bora Tem mais pergunta aí? Tudo Estou na fase de estudos De fundamentos E já tenho uma estética Em mente Na qual quero seguir Algo puxado Para o render Do splash O problema É que eu não sei Qual área Quero trabalhar Editorial Jogos Etc E quero muito Experimentar É melhor eu tentar Freelance Ou estude primeiro? Ah Erika Obrigado pelo subscribe Obrigada Honestamente Não Não Se prende tanto Em onde que você vai trabalhar Se prende em produzir Faz o portfólio Mais foda Que você conseguir Faz uma imagem Que seria tipo editorial Faz uma imagem Que seria Tipo splash art Agora faz a capa do jogo E vai Deixando isso Informar seu portfólio Depois que você conseguir Terminar de produzir Esse portfólio Essa resposta Vai estar mais clara Para você E você vai ter Um portfólio foda Para você Para você apresentar Para os outros E aí Aonde você vai trabalhar Vai depender mais Da oportunidade Que você conseguir E não o contrário Fica um pouquinho Mais fácil De gerenciar Desse jeito Se você já sabe Que você quer coisa Tipo splash Já vai tentar Fazer coisa Naquela qualidade E aí Corre atrás As oportunidades Fica de olho Deixa eu fazer um comentário Sobre o portfólio Porque eu acho Que o pessoal Às vezes confunde Como é que essa coisa Do portfólio é feita Quando você vê um post Na mídia social Falando Ó Temos vaga Para artista O pessoal Não vai ter Não vai ter muito tempo Para você sentar E vou fazer uma peça Porque aquela companhia Está com Vaga para artista aberto Sabe Não É assim Que funciona Quando você vê um post Desse Estamos precisando De ilustrador Você tem 20 minutos Para mandar o seu portfólio Então Esteja com seu portfólio pronto O tempo todo Ele tem que estar pronto E montado E prontinho Para ser linkado Quando precisar Mantenha ele atualizado Mantenha ele limpinho Certo? E aí Quando surgir essa oportunidade Você pega E manda o portfólio De boa Não o contrário Vocês não tem essa De parar e fazer Portfólio Para a companhia Então Vai produzir esse portfólio Já deixa ele engatilhado Quando surgir a oportunidade A gente vai E manda Faz sentido Essa inversão? Porque Às vezes Eu acho que o pessoal Fica muito nessa coisa De esperar Ah Poxa Agora abriu vaga Lá naquele estúdio Que eu queria Vou produzir uma peça De uma semana E mandar para eles Não, até lá Já escolheram alguém Galera É muito mais rápido Do que isso Então A gente está com Portfólio atualizado Para ele poder ser Linkado a qualquer momento Certo? Então Vamos produzir portfólio Antes de aparecerem as vagas E aí A gente vai linkar E assim A gente vai conseguir As nossas vagas Quando chegar Quando for a hora Opa Meu gradiente Não está correto Ops Sula Resgatando a minha pergunta De filtrar feedback E quando isso acontece Numa mentoria Estou produzindo Uma splash art E o professor Acho que eu devo Simplificar o cenário Mesmo ele tendo gostado Devo confiar Na minha velocidade De produção Ou largar a ideia E simplificar mesmo Eu deveria roxar a arte Para terminar junto Da mentoria Quando o seu Quando você está fazendo A mentoria Mais longa E seu professor Te dá esse feedback Aí eu acho Que vale mais a pena Confiar na opinião Do professor Você não necessariamente Vai precisar confiar Depois que você Terminar a mentoria Tá? Mas enquanto você Estiver lá Tenta fazer o que o professor Está falando para você fazer Porque ele está tentando Te mostrar Uma linha de raciocínio Às vezes Quando a gente passa Mais tempo do que devia Renderizando o cenário O cenário começa a chamar Mais atenção Do que o personagem em si E aí Talvez Essa seja O problema Que você esteja Enfrentando lá Sabe? E aí Se você conseguir Simplificar o cenário A composição toda Vai funcionar melhor Então Dentro da mentoria Tenta seguir O que o professor Está falando Porque ele tem contexto Ele tem aquele acompanhamento Semana a semana Ele não está falando Isso do nada De ver seu portfólio Uma vez só Sabe? Mas Depois que terminar A mentoria Também tem chance De tipo Não era isso aqui Que eu queria fazer E você ir em outra direção A gente tem que estar A qualquer momento Disposto a mudar A forma como a gente trabalha Quando a gente faz curso Senão os cursos Vão fazer Muito pouca diferença Para a gente Sula Você tem algum personagem Que você desenha sempre Que entra Saiando Você faz Ilustração dele Cara Pior que eu tenho Não é um personagem Original No sentido clássico Da palavra Mas eu tenho A minha Warlock De Warcraft De Wolna Ela chama Ilúvia Ela é Warlock Toda vez que vocês Verem aquela Warlock Blue de Elfa Loura É a Ilúvia Vocês podem ter certeza Absoluta Eu tenho muita coisa dela Nos meus sketches Eu adoro desenhar Aquela mulher Meu Deus do céu Então sim Acho que todo mundo Tem os personagens clássicos Pergunta Ultimamente Tenho feito uns aquecimentos De uma hora E pouquinho antes De parar E partir para outras peças Que estou investindo Mais tempo Está funcionando para mim Mas fico pensando Se não deveria gastar Menos tempo aquecendo Existe aquecimento demais? Não Uma hora é um bom tempo Uma hora é uma boa Para você entrar No mindset de trabalhar É assim Quando começou Essa onda Do pessoal Postar aquecimento Na mídia social Meu primeiro professor De arte Falou para mim Por que vocês estão Fazendo aquecimento? A arte não precisa de aquecimento? Do jeito que vocês estão Tirando isso? E a gente passou Algumas horas Conversando Sobre o que seria O aquecimento E aí Caiu a ficha dele Então o que vocês estão Fazendo na verdade É separando Um tempo por dia Para ser o seu tempo De fazer sua arte pessoal Ah Entendi Então não é que a gente Está aquecendo de verdade É que a gente vai trabalhar Mas antes da gente trabalhar Está aqui As coisas que vão me fazer Me sentir bem Com a minha própria arte Estudei Pratiquei Desenhei alguma coisa Que eu queria Então Honestamente Uma hora É um bom tempo Para a gente fazer Esse exercício Com a gente mesmo Ele é Ele é uma boa Não tem aquecimento demais Acho que só vai ter Aquecimento demais Quando você passar O dia inteiro Quatro horas No aquecimento E aí você não trabalhou E aí Aí complica Aí talvez Tenha sido demais Mas a partir do momento Que você está conseguindo Manter as duas coisas De boa E uma coisa Não está atrapalhando Na outra Vai fundo Boa tarde Eu gostaria de saber Quando nós artistas Devemos fazer um portfólio Tipo Tem algum nível Artístico mínimo Para fazer um portfólio Não Não tem nível Artístico mínimo Portfólio é a coleção Dos seus melhores trabalhos Quando você é estudante Vai ter um monte de estudo lá Quando você quer começar A ser profissional Você vai começar A fazer umas peças Específicas Para o mercado Que você quer Entrarem Quando você começar A trabalhar Seu portfólio Vai virar Suas peças de trabalho Então Não Você pode ter um portfólio A qualquer momento Pode começar a montar Já Já estou puxando As orelhas da galera Aí E Instagram Twitter Não é portfólio Tá Vocês vão fazer Berrança e Artstation Ó Tia Sula Tá olhando Tá passando tempo Ó Sem medo Pergunta Quando dizem renderizar Significa usar Um tipo de pintura Para finalizar Ou é uma ferramenta Para o programa Nicole Obrigado pelo sub Eita caceta Caraca Meu Deus Marcos Obrigado Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Como que linda gente Poxa Muito obrigada Aça de Finde Obrigado também Pelo sub Oh my God É Ai Tá Oi Onde é que a gente estava É O que é render O que é renderizar No caso Então Renderizar É o ato de finalizar a pintura O termo veio do 3D Tá Então Se você procurar A educação de arte Mais antiga Não tem Você não vai Achar esse termo Sendo utilizado Ele começa a ser usado Quando o pessoal Introduz mesmo 3D Na bagunça Mas Ele é o ato De sentar e pintar Quando você começa A fazer aquele monte De pincelada pequenininha Porque Você está tentando Fazer os detalhezinhos Pintar a textura Pintar os brilhinhos Do cabelo Isso é renderizar Renderizar É o ato De finalizar a peça Então Ele não tem a ver Com pincel específico Não tem a ver Com aplicativo específico É um estágio Da produção da peça Certo? Gente Obrigada pelos subs Ai meu Deus Tá entrando um monte Aqui Obrigado Ai Obrigada gente Poxa Muito obrigada Mesmo pelo apoio Ah Ai meu Deus Tá Eu tenho que fazer Essa trança Doito direitinho Senão não vou conseguir Pintar isso aqui Porque é Escuro Escuro assim Ele é escuro Em pares Aqui assim Isso Tá Obrigada gente Ai Qualquer dia Eu faço uma live Falando o tanto Que eu sou insegura Com essas coisas Pra vocês entenderem O tanto isso aqui Importa pra mim Picado mesmo Manda Laura O Léo Perguntou Sula Como você gosta Do seu café Ai meu Deus Ai eu não tomo café Não 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 me cancele Porque eu não tomo café Não Eu Eu tomo coca-cola Não adianta Coca-cola Eu gelo com coca-cola Você sabe Você pega o copo Enche de gelo Aí o que sobrar de espaço Você coloca coca-cola Então É isso Essa é a minha bebida Eu gosto muito De coca E suco de maracujá Eu não sou muito De bebida quente Então é Gente não adianta Gordo tem muito calor Não tem como evitar Sabe Então pra gente É É gelo É gelo Com o que couber no copo Né Vai ter discórdia Pra galera fazer uma bagunça Caraca Tá no plano Tá no plano Aguenta Eu preciso Eu preciso de mais tempo Pra organizar Mas tá no plano Não pera Vai lá Laura Senão não desenha Como você achar Para fazer arte pessoal Sei lá Pra mim nunca vem Vejo só como trabalho mesmo E fico sem vontade De fazer algo pra mim Foi o Vim que perguntou Não Ai Vim Cara Pergunta super relevante Olha Isso é Isso é Isso é pessoal Isso é Isso é bem pessoal Tem gente Que tem essa coisa De que tem uma visão E que quer pintar De um jeito super específico E Eu nunca tive isso Sabe Eu nunca fui Dessa Dessa coisa De ter uma visão pessoal E um Sabe Um chamado artístico E não Eu gosto De fazer uns desenhinhos Aqui Sabe E gosto de fazer fanart Então eu vou fazer peça pessoal Quando tem fanart Eu li um trem Que eu adorei Eu assisti um treco Que mexeu comigo Sabe Bora fazer uns fanart Mas Normalmente É nessa ordem Primeiro eu assisto Alguma coisa Que eu curto pra caramba E ai eu venho desenhar Raramente tem a coisa Do outro lado Mas Estranhamente Lidar com mídia Tradicional Tem me ajudado muito A falar Putz Eu queria pintar uns cogumelos Hoje Que é um É diferente do que eu estou Acostumada É diferente desse chamado Pelo fanart Que eu tenho normalmente Sabe Mas Se você não está com vontade De fazer arte pessoal Sério Desencana Vai fazer outra coisa Descansa Se está se sentindo culpado Porque você está produzindo Pouca arte Faz um estudo Mas só isso Não se sinta na obrigação De ter essa performance De artista Que as pessoas esperam Que a gente tenha Não sabe Isso é outra coisa A gente é A gente é ilustrador A gente é mais técnico Que qualquer coisa E a gente vai Utilizar As nossas As nossas habilidades Nossos superpoderes Quando a gente tiver vontade Não se sinta na obrigação Não Polupia Rafa Obrigado pelo sub Gente Obrigado Obrigado demais Pelo subs Meu Deus Meu professor de arte Dizia que na hora De desenhar Usar mais o braço Ombro ao invés do pulso Sim Mas eu dificilmente Consigo fazer isso Alguma dica Desenha maior Enquanto você estiver Desenhando coisa pequenininha Que você consegue fazer Deixa eu botar a câmera Enquanto você estiver Desenhando coisa pequenininha Que você consegue fazer O movimento aqui Assim Saca Você não vai ter necessidade Nenhuma De desenhar com o pulso Pega um a três Distancia de você Segura o lápis Desse jeito aqui E aí você vai começar Naturalmente Fazer um movimento maior Já aviso Que o ombro vai doer Nas primeiras horas Que você fazer isso Então não força muito Mas com o tempo Você vai conseguir Ficar nessa posição Cada vez mais tempo Sem ter muito problema É por isso inclusive Que me senti Que ela é de pezinha Que ela está em ângulo Sabe Porque Mesmo esquema Senão eu estava Desenhando só com o pulso E a gente já machucou O pulso esse ano Então não pode É uma coisa Que vale a pena A gente praticar Manda O que mais Lula Eu tenho três horas Por dia para desenhar E geralmente Eu demoro muito Para fazer um desenho Então eu fico uma semana Na mesma coisa E às vezes desanima Tem alguma dica Para desenhar mais rápido Ou não desanimar No meio do caminho Ah Olha só Você pode começar A alternar Esses desenhos De uma semana Com os estudos Mais Mais rápidos Quando eu comecei A estudar coisa mais rápida Eu fazia muito estudo De filme Eu pegava um screenshot De um filme Botava do lado E eu me dava Tipo uma hora e meia Para eu reproduzir O screenshot inteiro Não podia parar No meio do caminho E não podia voltar Nesse estudo No dia seguinte Eu tinha que tentar Fazer o máximo possível Naquela uma hora e meia E aí você vai alternar Isso com essas peças Mais longas de uma semana Você vai ver que Com o tempo Você vai conseguir Ficar mais eficiente E a coisa vai começar A funcionar Um tanto melhor É praticar mesmo Para você conseguir Ir mais direto ao ponto Mas ilustração Finalizada Para mim Sempre leva Um bom tempo Não tem muito Como diminuir O tempo mínimo Que eu preciso Para chamar algo De ilustração Sabe Esses estudos Mais rápidos No entanto Deixam a parte De você planejar A ilustração Mais rápido Então eu super Então eu super recomendo Alternar os estudos Com ele Ele é Ele é uma coisa boa Willa Obrigado Obrigado pelo sub Obrigada gente Não me deixa perder As notificações Senão Puxa minha orelha Sula Sula Salva Opa É nóis Salvar É uma coisa importante Né Que bom Que você já está fazendo Sabe Tenta fazer mais vezes Se duvidar Nesse início Tenta fazer o processo inteiro Mais de uma vez Ou seja Começa o estudo E não se preocupa tanto Em terminar ele perfeito A partir do momento Que você estiver conseguindo Blocar as cores De uma forma que funciona Aí você começa A se preocupar Em finalizar o Master Study Vai ajudar bastante A gente podia fazer Uma livre sobre Master Study Né Fazer uns estudos ao vivo Que a galera De desenhar junto A gente faz A gente mostrar Essas técnicas Sula Recomenda algum livro Sobre perspectiva Ah Os dois livros Do O livro do Scott Robert Esse que eu já mostrei aqui Deixa eu mostrar ele de novo E o livro que está emprestado Que ele está em algum lugar Que é o Frame Ed Perspective Se alguém puder jogar O link do Frame Ed Perspective Do Marco Matheus Mestre Ó Mas esse Hall to Draw aqui Ele é o basicão De perspectiva Ele é fantástico Tá Ele é um excelente lugar Para começar Mas ele é super técnico Então tem o livro Do Marco Matheus Mestre Que é um pouco mais Fácil de digerir E ele lida Com os mesmos Os mesmos princípios Então é esse E o livro do Frame Ed Perspective Do Marco Matheus Mestre Esse é o tal Do Scott Robertson Que muita gente vive Comentando A existência dele Ele é muito bom Mas ele é super técnico Mas ele é muito bom Olá Alguma chance de você desenhar O vent Sim Sim Eu não preciso nem olhar Para saber Que a Yui Yui O seu vent De aquarela Vai vir Tá aqui Tá aqui gravado Oficializado A gente vai fazer Um vent De aquarela Para a Yui Tá Foi a Isa Que perguntou A Isa Então tá aí Depois vocês cobram Porque o da Yui Tá aí Mas sim Vamos fazer o vent Eu quero fazer Um xiao também Ah Eu quero começar A fazer os fanarts De Genshin Calma que vai vir Calma que vai vir Sula Estou fazendo uma fanart De um jogo Que gosto muito Kingdom Hearts Mas queria saber Como melhorar o render Tem alguma dica? Vamos fazer Pois é Vamos fazer uma live Só de render aqui Para a gente começar A falar dessas dicas Não vamos chamar de render A gente vai chamar De finalização E eu vou começar A mostrar para vocês O tipo de coisa Que dá a sensação Que a sua peça Tá não finalizada Mas Para você começar A fazer os estudos Aí por conta Você vai pegar Os artistas Que você curte Você vai abrir A imagem deles E você vai se perguntar Por que Que a sua imagem Está dando a sensação De que é um sketch E a imagem dos artistas Que você curte Não dá essa sensação O que eles estão fazendo De diferente? O que tem de melhor Resolvido Nas peças Que parecem finalizadas Que você não está conseguindo Trazer para o seu? E aí você vai achar Algumas respostas Interessantes De fazer essa análise Essas coisas Tá gente Imagem finalizada Leva tempo Então não tenha medo De investir o tempo Que precisa Para a sua imagem Ficar finalizada Sombra projetada É um negócio massa Super recomendo Tula Só para descontrair Você joga Wall Horda Ou Aliança Olha só As perguntas Treta Eu sou Horda Desde que eu me entendo Por gente Já tentei jogar De Aliança Nunca consegui Nunca consegui Eu sou Horda Muito Horda mesmo Meu Deus do céu Eu sou Horda Daquelas pessoas Que ficaram putas Quando tiraram Outral Da liderança Então Você entendeu O nível de problema É nóis For the world É nóis Sempre fui Horda Não consigo Lula Recomendações de material Sobre pintura guache Olha Tem um curso De um cara Chamado Justin Donaldson Deixa eu jogar O nome dele No chat Para vocês O Justin Tem um curso Se vocês procurarem Por esse nome Vocês acham Tanto o twitter Quanto o instagram O Justin Tem um curso De introdução A guache Que foi um curso Fantástico Que eu fiz Então Nesse momento O melhor material Que eu conheço De guache É o desse cara Tá Tem um canal De uma artista Chamada Hamrib Vou botar o nome Dela aí também Hamrib Arte Pera aí Que eu consigo Digitar Que também Tem uns vídeos De guache Muito bom Vocês podem procurar Essa tá de graça No youtube Mas são as duas coisas Que eu uso bastante Pra guache Vamos começar a limpar Tirar essas Essas linhas agora Falando em limpar Vamos nós Lula Atualmente Eu faço dois tipos De trampo Um mais fofinho Em pinturas pastéis E muitas vezes Simulando aquarela digital E outro mais voltado Para jogos de RPG Eu consegui monetizar Ambos Mas agora Eu queria poder Achar tempo Para melhorar Meu portfólio De RPG Como eu acho O tempo Entre ter Que atualizar As redes sociais E lidar Com um trampo De clientes Diferentes Para mexer No portfólio Adeus Vida social Não precisa matar Vida social Olha só Eu estava comentando Ontem isso Na mentoria Com o pessoal O pessoal De mídia social Faz muito repost Galera A gente acha Que o pessoal Está produzindo Coisa nova O tempo todo Mas Uma das táticas Que eu sei De instagram Que rola É o seguinte Você vai lá Posta uma imagem Sua Que tinha dado Um feedback bom E aí você reposta Ela Você vai lá E arquiva o post Original Aí você vai deixar O post novo Por alguns dias Se ele não chegar Na quantidade de likes Do post original Você arquiva o novo E volta com o original Dessa forma Só tem uma postagem De cada imagem Mas você sempre fica Com o que teve Com a maior Com a maior Quantidade de likes Sacou? Então Repostem Zero vergonha De repostar Pode vir e falar Nossa Gostei muito Dessa arte que eu fiz Nossa Achei esse processo aqui Que eu tinha postado Mas ainda gosto Muito desse processo E aí você vai ter Tempo de sentar E produzir as coisas Hey Antstyle Thanks for the visit Então Não tenha medo De repostar Porque aí vocês vão Conseguir começar A fazer sobrar tempo Para as coisas Que você tem Outra coisa Zero vergonha De postar whip Tá? É aquela coisa assim Ó Tô trabalhando num trem Aqui Tá aqui uma atualização Tá aqui Atualização nova Do mesmo trem Aham Quando você terminar Você pode repostar Todos os whips De uma vez só E tipo Ó terminei Tá aqui o processo Então começa a milcar Essas coisas de processo Zero vergonha De usar o seu próprio Conteúdo Para você mesmo Tá? Certo? Por favor Trabalhar para o Instagram Se Instagram Não dá dinheiro Tá dando não Tá dando futuro Esse negócio aí não Tula Brasília O Reddit É bom É bom É bom para a comunidade Em português Eu tô por fora Eu sei que tem as comunidades Eu sei que vai ter coisa De discórdia específico Não adianta gente Comission para comunidade Você tem que cavar Você tem que achar A comunidade primeiro É tipo a galera Que gosta de fanfic E fanart Primeiro você tem que Achar a comunidade Depois você vai achar Os fanfics Saca? Não tem muito como não A Isa Pug Se disponibilizou Para ajudar a gente A Isa é uma pessoa Que eu sei que vive De Comission Há bastante tempo Obrigada Isa Perfeito Sula Não consigo de jeito nenhum Desenhar a cabeça Do Aatrox Tô há uns dois dias Tentando Me frutando muito Tem alguma dica? Aatrox é um Pokémon? Eu não faço ideia Eu não faço ideia Pois é Vocês tem que me Não tem ideia do que é Então eu não sei Como te ajudar Ah é um demônio Ah De Hum Hum Manda Manda pra mim Manda a referência lá No Twitter Que eu dou uma olhada Depois É de League Sula É de League Ah Aham Nice Manda pra mim No Twitter Que eu dou uma olhadinha Quando eu terminar a live Senão eu não vou conseguir Terminar isso aqui hoje Aí a gente não vai ter O que colorizar na quarta Aí complica a minha vida Boa tarde Sula Você acha que temas Importam no portfólio Ou é importante A sua técnica Por exemplo Se eu tiver muitas peças De fantasia medieval No portfólio Isso pode limitar Os projetos que eu vou trabalhar Depende Do que que é O seu portfólio Se o seu portfólio For de concept Talvez Você mandar uma coisa Só de fantasia medieval Quando o pessoal Tá trabalhando Num projeto cyberpunk Vai limitar Mas Pra ilustração Não Desde que você consiga mostrar Que você consegue fazer Uma quantidade boa De Assuntos A serem ilustrados Você pode se manter No tema Que você Curtir Dentro do seu portfólio Desde que esteja tudo Na base da técnica mesmo Então Depende do Depende do tipo de portfólio Apesar do que Pra ilustração também Se você quiser entrar em jogo Eu tenho certeza Que por exemplo Se você quiser tentar fazer O negócio da Blizzard Você já tem um Sua narte Da Blizzard Que entraria direto No produto deles Com certeza ajuda Você a ser selecionado Sabe Então tem Isso pra se ponderar Cara Esse comentário Sempre me lembra Do lance Da Da Loite Trabalhando pro Horizon Zero Dawn Eu nunca imaginaria A Loite Trabalhando Num Saca RPG Pós-apocalíptico Mas aqui estamos E ficou fantástico O trabalho dela Então é Só que ela é a Loite Ela não tem como A gente planejar Porque eu quero ser A próxima Loite Não é assim que funciona Seria muito fácil Se a gente quisesse Só planejar Ser exceção E aí conseguir Ser exceção Mas não é assim que funciona Então Eu acho que vale a pena A gente dar uma adequadinha Ao que a gente está fazendo Em relação ao cliente Sim Quando eu mando Portfólio pra cliente Eu sempre mando As peças que são Mais relevantes Pro cliente Sabe Às vezes Se dá tempo A gente faz uma peça Pro cliente Que a gente quer trabalhar também Cliente Ou potencial Ou pessoa Que vai te contratar Pra mostrar Que você entende Do assunto Que você conhece A cultura Sabe Então com certeza Mal não faz Responde Ajuda Isso é complicado Isso não é Acho que não tem Uma resposta Tão certeira Pra isso aí não Depende da pessoa Que está te contratando Fala Mais um pedido De live Sula Faz uma live De post process Ah pode ser né Ah lá no jornada A gente tinha feito Uma sessão Em que a gente falava Sobre o que é Direção de arte Que a gente pode Falar um pouco Aqui também Com certeza absoluta Pode ser Já vamos anotar Já Sula Qual seu chip Favorito De Genchi Ai meu Deus do céu Pergunta difícil Não sei Caraca Não sei Eu tenho tanta coisa De tanto chip Diferente Meu Deus do céu Não sei Deixa essa pergunta Pendurada Eu tenho Por causa Da Yui Que eu imaginei Que ela Que tivesse me pedido Coisa do Venti Eu tenho curtido Muito coisa de Xiao Vem Tem muita coisa Bonita de Xiao Vem Tem aquela menina Que faz Tem aquela fanartis Que faz umas coisas De xilobi Tão bonito Esse festival Agora Tá com a Ningguan E a Beidou Também Que é muito Fantástico Então Chips Chips Qual o seu art Resolution Para 2022 Dois Tempo Mas o tradicional Continua sendo O meu art Resolution Para 2022 Eu quero finalizar Uma peça Esse ano Eu vou começar A mexer um pouquinho Mais com pintura óleo Além de só mexer Com aquarela e guache Eu quero ver se eu consigo Colocar um pouquinho De pintura óleo Na mistura Porque esse ano Esse ano vai Esse ano vai dar certo Eu já estava Inclusive vendo Como é que eu posso Usar live de desculpa Para eu trabalhar No tradicional Botar a câmera Ali na Na prancheta Para vocês me acompanharem Ali Que eu acho Que vai funcionar Mas mapa frente Cuenta Sula Tem algumas dicas De como se apresentar Ou mandar e-mail Olha Não precisa Esse negócio do e-mail A gente chama isso De e-mail frio Tá Não precisa inventar Muito para mandar e-mail Não Oi Tudo bem Meu nome é tal Eu trabalho com isso Sou de tal lugar Adoraria trabalhar com vocês Anexa Três Quatro trabalhos Que você curte Que você acha Que são relevantes Para o lugar Que você está Mandando e-mail E link seu portfólio Só Não precisa inventar Muita moda Porque o pessoal Também não quer perder tempo Se você ficar Enchendo linguiça Chance que o pessoal Só não leia seu e-mail Então vai direto ao ponto Não tenha medo De se anunciar Vai fundo Em resumo Honestidade E objetividade Exatamente Sula Tem alguma dica De onde comprar Produtos de arte Tradicional Eu nunca usei guache Mas só encontro tintas Muito caras Nem sei se vou gostar Olha só O problema De material tradicional É o frete Rula explicado pelo sub Picada mesmo O problema de mídia tradicional É que É o frete Eu tenho um aluno Que mora em Manaus E cara Absolutamente nada consegue Chegar nele Sem ele pagar 60 reais de frete Então Você vai ter que achar Alguma coisa Que tem Seja relativamente Perto E que tenha o preço Bom o suficiente Em relação ao preço Do frete Certo? Eu estou aqui em Porto Alegre A Coralha A Coralha aqui é muito boa A Coralha é a nossa loja De arte regional E ela quebra um galhão E aqui tem os guaches Da Talens Os guaches da Talens São ótimos Pode nele sem medo nenhum A Amazon Às vezes tem os preços Bons nas coisas O guache do Insone Newton É muito bom também Mas honestamente Eu iria nos guaches Da Talens Pega as quatro primárias E pega um pote Grande de branco Que já vai dar Para você fazer Muita coisa Já Já nem precisa se preocupar As coisas da Talens Tem um custo-benefício Bem bom Eu gosto bastante Das coisas da Talens O que mais? Sula Se de repente Você não quisesse mais Ser ilustradora O que seria? Oh meu Deus É Eu já Eu já tive Essa conversa Comigo mesmo Eu provavelmente Seria tradutora Eu trabalharia Traduzindo as coisas De inglês, português E vice-versa Eu teria que dar Uma pulidinha nos dois Tanto no português Quanto no inglês Mas eu acho Que eu consigo Entender inglês Bem o suficiente Para trabalhar com tradução Então acho que Seria a minha opção Eu acho Sula Eu estudo desenho Tradicional Desde 2011 Ultimamente Tenho estudado digital Mas nunca pensei Em trabalhar com isso Porque tem aquele medo De faça o que você ama E você vai odiar O que você ama Isso acontece mesmo É risada nervosa O que você não pode É vender todo o seu tempo livre Se tudo que você faz Se tudo que você faz Com sua habilidade de arte É trabalho para os outros Você vai ficar ressentido Com arte sim Você vai acabar tendo burnout Não tem como Então para mim O macete foi Separar tempo Para fazer as minhas coisas também Não adianta Eu trabalhar com arte E só fazer as coisas Para cliente Eu precisava do tempo Para desenhar meus Meus Rusbando Desenhar minhas Elfra de chifre E aí a coisa Começou a melhorar Então Não venda todo o seu tempo livre Tá É basicamente isso Eu acho que Essa é parte do macete De trabalhar com arte A gente precisa Do espaço Para usar habilidade Para o que a gente quer também Senão fica Fica muito É falso Sintético Fica Artificial Tá tão bonito Eu quero mexer O ângulo da sobrancelha De lá Tá um pouco esquisito Eu quero ver se eu consigo Ajeitar ela Vamos lá Sula Quando se trata de achar O tão lendário estilo Acho que é possível Misturar duas coisas Que são diferentes Meu sonho atualmente É ser o filho legítimo Da Jesse E do Lane Becker Acho honestíssimo Sim Funciona Só vai Olha só Estilo é uma coisa complicada Vocês com certeza Já viram um monte De artista falar Várias opiniões Conflitantes Sobre Tá aqui como descobrir O seu estilo Não vai atrás Do seu estilo Você tem que descobrir A sua voz artística Você não pode Ir de jeito nenhum Atrás disso Você só pode estudar Fica difícil Da gente saber O que é para fazer Com essa bagunça Então a minha opinião Sobre estilo É o seguinte Eu meio que coloquei Isso como Tem duas esferas Tem a parte Da direção de arte Direção de arte Eu quero que vocês Comecem a pensar assim Se vocês pegarem Uma carta de Hearthstone Ela é diferente De uma carta de Magic Que é diferente Do Splash Do Splash De LOL Quão diferente elas são Como que elas são Diferentes entre si O que que diferencia Uma coisa da outra Sabe Quando vocês conseguirem Começar a entender Essas respostas E falar Tipo Tá agora eu quero Fazer uma coisa Que é mais tipo Carta de Magic Agora eu quero Fazer uma coisa Que é mais tipo Um Splash de LOL E eu vou voltar agora E vou fazer um negócio Que é mais Hearthstone E aí finaliza Com um negócio Que é Splash de Genshin Vamos Saca Eu comecei a pensar Mais em direção de arte Do que em estilo Tem muita coisa Que você consegue Adaptar pro seu traço E mexendo na direção de arte Você consegue se adaptar A marcas diferentes A franquias diferentes Então Como eu comecei a pensar Nesse estilo Quando eu comecei a pensar Nesse estilo Quando eu comecei a pensar Desse jeito A coisa do estilo Dissolveu um pouco E aí o estilo Pra mim Acabou sendo aquela coisa Você sabe quando você Começa a fazer Alfabetização Lá quando você é criança Você aprende a escrever Todo mundo faz Caderninho de caligrafia E todo mundo escreve Mais ou menos igual Mas quando você Termina o ensino médio Cada pessoa tem Uma letra própria Tem gente que tem A letra super bonitinha Tem gente que tem Os garrancho Tem o pessoal Que já está estudando Pra medicina Saca? Então Onde que aconteceu Essa separação? Onde é que isso aí Começa a dar Essa diferença Sendo que todo mundo Começou desenhando igual? Eu encaro o estilo De um jeito um pouquinho Parecido com isso A medida que você For praticando Você vai descobrir Um jeito Que você gosta De fazer o render Das coisas Que você gosta De fazer as suas manchinhas De fazer as suas transições E isso vai incorporar E vai virar O seu estilo Quando as pessoas Olharam pra uma imagem E elas saberem Essa imagem é do fulano É por causa Dessa forma Que só você faz De como que você Renderiza Como que você coloca As marcas no canvas E aí em cima disso Você trabalha Com a direção de arte E aí você consegue Fazer um negócio Mais mangá Você consegue fazer Um negócio mais Magic Consegue fazer um negócio Mais splash low Porque no splash low A gente vai usar Mais aerógrafo A gente vai usar As coisas mais lisinhas As coisas de warcraft Tem um pouquinho Menos de aerógrafo Elas tem um pouquinho Mais de borda marcada Aquelas bordas duras As coisas que a gente Vai fazer Pra magic Se vocês começarem A olhar Existe um padrão Entre as cores Então As cartas verdes São diferentes Das cartas brancas Que são diferentes Das cartas pretas Por que elas são Diferentes assim O que que tá rolando De controle Pra essas cartas Serem diferenciadas Desse jeito Você consegue Identificar o padrão De instruções Que os artistas recebem Então você consegue Trazer isso Pro seu trabalho Pronto Tá salvo gente Tá salvo Obrigada Ai meu Deus Teve mais Eu agradeci Tomitinho Obrigado pelo sub Eu não sei se eu peguei Obrigado pelo sub Muito bom Eu agradeço Obrigada Olá Você usa Mídia tradicional Qual é a aquarela Que você usa O meu set É todo montado De uma marca Chamada Ximinka Se escreve Se escreve Bate no teclado Não zoeira É Ximinkê Saca Com um monte de Seikie no meio do caminho Seikai no meio do caminho Ximinka Roradan Ximinka É uma Aquarela excelente Foi a Helene Que me recomendou E ela é um amorzinho Ela é minha Senpai de aquarela Depois eu linko Ela lá no twitter Também Deixa eu botar Um pouquinho mais De queixo Pode fazer uma Recapitulação De postura E posição Da mesa De desenho Posso Mas ó Eu não sou médico Tá Então se vocês Tiverem com Com dor na coluna Dor nas costas Vocês por favor Procurem um ortopedista E façam essas perguntas Para ele Porque Para o seu profissional Hã Porque isso aqui É pessoal E vai precisar De ajustes específicos Para cada um Mas olha só O monitor Tá Você não pode olhar Para baixo Se você está dobrando A pescoço Para baixo Aqui Você está forçando O pescoço Então a posição É neutra Ela é aqui Cotovelo Apoiado Tá Ele não pode Estar nem muito alto Nem muito baixo Quando você encosta Ele tem que fazer Aquele ângulo Bonitinho De 90 graus E aí a coisa Vai começar a funcionar Pezinho No chão Então se precisar De apoio Pega o apoio Para o pé Se sua cadeira Estiver muito alta Certo Tudo Está tudo apoiado Coluna direitinha A gente vai ficar A uma distância Suficiente Do monitor Né E a gente Vai trabalhar Usando mais O braço solto Do que O pulso Certo É isso Não tem Não tem muito segredo Deixa eu mostrar O lance Do Do exercício De mão Que a galera Curtiu da última vez Também A minha A minha patinha De De sapo Aqui Que a gente coloca Nos dedinhos Para a gente fazer Os nossos exercícios Né E aí a gente Pega A mão tremendo Já está tremendo Menos E aí você faz Segura 10 E faz 10 10 sessões Usar o cachorro De apoio Para o pé Real Eu já usei muito O gato também De apoio de mão Também funciona Né Nós O que mais Sula Depois que finalizo Opa Desculpa Não Endireita ensina cadeiras Vocês todos Tia Sula está olhando Sula Depois que finalizo Uma arte Eu fico revendo Toda hora E captando erros E querendo corrigir eles Alguma dica Para botar um ponto Final definitivo Posta na mídia social Toda vez que eu posto Em mídia social Me dá aquela sensação Que agora Se eu editar Eu vou perder os likes Então eu paro de editar Então esse é o momento Eu quero parar de mexer No negócio Eu vou e posto Nossa É batata Mas isso é pessoal Você tem que achar O que vai funcionar Para você Nesse aspecto Não tenha medo De dar essa cutucada Às vezes é mostrar Para os outros Às vezes é fazer Uma passa específica Às vezes é salvar Um PSD Num lugar específico A gente tem que achar Esses macetinhos Que funcionam Para a gente Eles são bons Eu vejo muito Posta funciona Para mim também Né Eu vejo muito Essa coisa Dessas dicas O pessoal fala Como se fosse Uma coisa universal E elas acabam Sendo uma coisa Mais pessoal E eu acho Que se a gente Começasse Como comunidade E levar isso Como uma coisa Mais pessoal Está aqui vários Jeitos de fazer A mesma coisa A gente ia ter Uma relação Um pouquinho melhor Com essas dicas Que o pessoal faz Que a galera Acaba colocando Como regra Tem que fazer Desse jeito Tipo não gente Não tem não Só tem que achar Um jeito que funciona Para você Você sabe Se a Prismacolor Parou de fabricar Lápis Color Não Não acho Em lugar nenhum Não Mas eles pararam De ser importados Aqui para o Brasil Desde o início Da pandemia A gente está Com problema De correio E de como importar Essas coisas para cá Está impossível Mas se você for Nas lojas americanas Tipo a JetPens Ainda tem lá Só não está Enviando para cá Mesmo Então é a gente Que está na A gente que está na merda Não tem Não tem outro jeito Alguma dica Para estudo De estilo De movimento artístico Estou querendo incorporar Nas minhas artes Um pouco do ar no voo É só Vai atrás de referência Vai atrás dos textos Procura um pouco Da teoria sobre isso Você vai ver que tem Umas definições Bem específicas Do que foram os movimentos Da época E aí tenta trazer isso Para o seu trabalho A parte boa De trabalhar com esses Movimentos artísticos Estudados É que os artigos Sobre isso São muito bons Eles são muito bem escritos Então é muito fácil De você entender O que era o movimento artístico O que caracterizava ele Então vai fundo Estuda as referências Encontre os padrões Tula Em outra live Você disse Que a última década Foi a era dos heróis E que essa década Será a era do D&D Desculpa se entendi errado Mas se você disse isso Como você acha Que os artistas novos Deveriam se preparar Para essa era do D&D Essa pegada de fantasia Em relação aos estudos De concept character design Ah, olha Gente Tem uma coisa Que nunca muda Tá Não importa Que época Que você está vivendo Não importa O que está acontecendo Lá fora Se você sabe Fundamento Você consegue Se adaptar Para o que estiver acontecendo Então Se está rolando Essa ansiedade A nível de Tema Foca no fundamento Que o tema Se resolve Quando a gente Vai falar A respeito De que vai ter Um tema Que vai ser explorado Nos próximos anos Isso é chute Meu, tá gente Isso não é Isso não vai ser Isso não é uma regra É só Intuição mesmo Não precisa se preocupar Que todo mundo Tem que produzir igual Quando todo mundo Começar a produzir igual É exatamente o pessoal Que vai trazer Uma interpretação Nova para esse assunto Que vai começar A ser procurado Então não precisa Se preocupar tanto Em se adequar Na forma como Todo mundo faz o tema Só pega E foca em fazer O fundamento Muito bem Que aí A forma como Você explora esses assuntos Chamar a atenção Das pessoas que querem Os projetos Eles vão procurar O seu trabalho Então Tira o certeiro Foca em fundamento Saca? Fundamento ele é Ele é a única coisa Que vocês nunca precisam Ter medo de investir Ele sempre vai te dar retorno Ele aplica a qualquer coisa Se a gente der uma guinada Sai uma grande obra De cyberpunk E a coisa inverter E a gente for direto Para o sci-fi A gente está tudo preparado Porque a gente sabe Fazer fundamento também Não precisam ficar Ansiosos Em relação a isso Não Sula Conta sobre o seu processo De passar do lineart Para a pintura E como fazer o blend Entre o lineart E a pintura Eu tenho muito pânico De zoar tudo Depois de mesclar E não ter como consertar Ah Você está vendo Você está vendo Que eu estou mantendo Tudo aqui O lineart original Está aqui embaixo Aí eu fiz uma layer De multiply O layer de multiply Ela mantém o meu esboço A partir do momento Que as áreas Diferenças de tonal Estão mais ou menos Blocado Eu começo a colocar Mais detalhe Sombra projetada Para marcar Mais a leitura E agora a gente Começa a explorar Onde é que está Vindo esses detalhes Então A medida que eu vou Pintando em cima da linha Ela naturalmente Vai integrando Na pintura Se você quiser forçar isso Se você quiser ter certeza Que a sua linha Não vai aparecer Volta lá embaixo E tira mais A opacidade da linha Porque agora Olha como é que o desenho Ficou sem estrutura Então aqui Eu sou forçado a pegar E começar a pintar Muito mais Não é Não é a minha intenção Com esse aqui Eu só vou deixar A lineart um pouquinho Mais leve E a gente vem pintando Por cima É bem de boa Gente 80% dessas dicas Que vocês vão pegar Para mim Em relação a isso Vocês vão pegar Comigo em relação a isso Não corre com o processo Vai com calma Vai ter que trabalhar A imagem toda Sabe Vamos trabalhar A imagem toda Se o seu arquivo Aguenta os layers Mantenha os layers Sabe Que é isso aqui Que vocês estão vendo Se ele não aguentar Os layers Salva a versão Dos arquivos Inclusive Essa semana Teve um monte de gente No twitter Que estava perdendo Arquivo de Arquivo corrompendo Então Não esqueçam De salvar versões Não fica num arquivo só Se esse arquivo Corromper A gente perde tudo Então não tenha medo De salvar Sabe Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 Porque aí Se você perder Alguma coisa Você perde só A versão mais recente Peraí Gato Bora O que mais Conte-me tudo O pessoal está focado Na postura Mas sobre a sua postura Pessoal Você mantém Seu cotovelo Apoiado Ou trabalha O tempo todo Com o ombro Eu trabalho O tempo todo Com o ombro O cotovelo direito Está sempre flutuando Se eu precisar Ele tem o apoio Da cadeira Eu tenho o braço Da cadeira aqui Então eu posso Descansar o braço Mas enquanto estou desenhando O cotovelo Não apoia nada Eu vou inclusive Te mostrar por que Quando eu apoio O cotovelo E eu estou trabalhando Na Cintiq O que acontece Com a minha linha É o seguinte O cotovelo Vira um pivô Então as minhas linhas Ficam Olha o compasso Do cotovelo Aqui Então se eu apoiar O cotovelo Eu só faço linha Nessa direção As vezes tem utilidade Mas não é Não é sempre não Deixa eu me cair Então é por isso Que o cotovelo Está sempre flutuando Oi Sula Você usa a mesa digitalizadora Com touch No caso Que você desenha Direto no monitor Ou a tablet convencional Você tem ciência Dos dois Acho que muda muito Entre eles Olha só O Windows Nunca se adaptou bem A tablet de touch Nunca Queria muito Que funcionasse Eu não sei se é o Windows Ou se é o Photoshop Ou sim Uma mistura dos dois Mas nunca funcionou bem Então Eu tinha uma Cintiq Com touch Desliguei o touch Nunca mais usei Então o que eu fiz É que Essa Cintiq Que eu comprei Mais recentemente Ela não tem touch Pronto Então é só É só a caneta Saca? Sem touch O Windows 11 Dizem que está melhorzinho Mas quem que vai testar O Windows 11? A gente tem que trabalhar Eu não tenho dúvida Que eventualmente Eles vão acertar Porque Gata Se você deitar em cima do teclado Não tem como desenhar Né? Eventualmente Eles vão ter que acertar Porque o iPad Fez uma mudança Muito grande Na forma como As pessoas desenhavam E Essa coisa De você controlar A interface com touch Funcionou muito bem Então agora O pessoal vai ter que Finalmente Começar a olhar Como que eles vão fazer Para trazer isso Para o Windows Então eu acredito Que nos próximos Cinco Seis anos Isso esteja melhor Mas por enquanto Não coloco Minha mão no fogo não Outra pergunta Talvez a pessoa Manda Também desenho Só que sou bem iniciante Sei que tem vários E vários problemas Em relação a minhas artes Vários dos fundamentos Que preciso aprender Mas não sei por qual Seria o melhor começar Alguma dica? Não é Olha só Quando você for fazendo coisas Eu vou pedir para você Quando você olhar Para a sua própria peça Não é para você falar Tá um lixo Vou jogar tudo fora Esse pensamento Não te ajuda Você vai pegar Uma coisa na sua arte Que você não está gostando E você vai tentar Resolver ela Ah a minha luz Não está funcionando Ótimo Então começa por sombra e luz Ah a minha anatomia Está ruim Ótimo Então começa por anatomia Escolhe uma coisa só Não tenta falar Que está um lixo Vou jogar fora Não Isso não te ajuda mesmo Se você conseguir Focar essas batalhas Uma por vez E assim Você não vai Tá carente Que a gente está Perdi Não posso mais desenhar Se você Se você conseguir Focar essas batalhas Uma por vez Você vai conseguir Começar a estudar Os fundamentos Sem isso ser um processo Super doloroso E Não é para você pegar Tipo Ah agora eu vou estudar Tudo que tem Para saber sobre anatomia Antes de passar para o próximo Não Todos esses assuntos De fundamentos São muito grandes Eles são assuntos Para muitos anos de estudo Então faz Até você estar satisfeito Faz até aquela A sensação Que você estava Sentindo o trabalho Passar E aí vai para o próximo Até ter alguma coisa Que está te incomodando mais Saca? Bora O gato Fulaco É seu cavaleiro Preferido Qual cavaleiro? Meu Deus Cavaleiro do tipo? Eu acredito Meu Deus Gente eu sou de peixes É isso? Aham É Afrodite É tudo na vida Eu gostava Gente eu sou 100% Eu sou 100% Daquele tipo De garota Que gostava do Shun É isso Shun sempre foi meu favorito Kurama sempre foi meu favorito Adorava o cavaleiro De Afrodite Então Agora vocês sabem Ó eu quero Eu quero compartilhar Com vocês aqui Não 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 Você vai mostrar o pezinho Na câmera Ó tem pezinho Tem pezinho Tem pezinho É Tem pezinho Você não estava carente Você não queria cola É Micazinha Micazinha Essa é a micazinha Pois é Eu preciso Peraí Pronto Né? O que mais? Lula Oi Sempre gostei de desenho Mas nunca treinei E desenhei bastante Para me tornar Bom Entre elas Na virada de 2020 Para 2021 Resolvi começar a estudar E treinar Atualmente tenho 20 anos E mês que vem Vou começar um curso De fundamentos Mas às vezes Acho que perdi muito tempo Será que perdi mesmo Ou estou equivocada? Não Abraço Fica Fica de boa Tá tudo bem Você tá só conversando É Olha só Não tem Não tem prazo de validade Você pode começar isso Em qualquer momento Sabe Então não Não preocupa Você não perdeu tempo nenhum Marmotas Obrigada pelo sub Fica de boa Não se preocupe Você não perdeu tempo nenhum Tá numa hora excelente Para começar Então tá Fica tranquilo Vai desenhar Eu sei que todo mundo Fala que Ah eu sempre desenhei Eu comecei a desenhar Quando era criança E tá bom Mas nem todo mundo não É que só Essas histórias É que a gente costuma ouvir Mas tem muita gente Que começou depois Tem muita gente Hoje em dia Que tá começando Depois dos 40 Que tá fazendo Um sucesso absurdo Sabe Então Fica tranquilo Só vai desenhar Né É nóis Super Sula Não é importante Apenas quero fazer O seu dia mais surreal Se um dia você acordasse Com a cabeça De uma formiga O que você fazia? O que que Peraí Peraí O que que isso implica? Eu vou Eu vou tá com os sentidos Das formigas também Eu vou começar A perceber cheiro De jeito diferente Eu vou enxergar Que nem um inseto Caraca Velho Vocês já viram Aquele lance De que os insetos Enxergam muito mais cores Do que a gente? Se eu pegasse Uma habilidade dessa Mesmo que eu tivesse Cabeça de formiga A primeira coisa Que eu ia tentar fazer É desenhar Com esse monte de cor Que eu nunca vi Na minha vida Imagina só Cara Cabeças Explodindo Ia ser muito massa Vê a cor dos cheiros Das coisas Velho Imagina Então sim Tá aí Tá aí a pergunta A Isa disse que sim Foi ela que perguntou Ela disse que sim Fica com tudo o que tu quiser Não Perfeito Bora Eu provavelmente Iria atrás Dessas diferenças De percepção Sabe Se eu não fosse Dar freak out Por causa do aspecto social Mas isso é Outro tipo de filme Gente pode mandar Mais perguntas Vamos lá Bora Eu quero Deixa eu dar uma mexidinha Nesse nariz Aqui também Eu quero Eu vi que rolou Uma pergunta Sobre cabelo A gente vai fazer Uma live inteira Sobre cabelo Gente Então segura aí Que vem Eu quero discutir Algumas técnicas Até para deixar gravado Para o pessoal Da mentoria Quando eles perguntarem Também Pula quanto tempo Tu desenha Eu desenhei Bastante tempo Eu peguei A minha primeira tablet Eu tinha 13 anos Então eu faço Arte digital Desde os 13 anos O meu primeiro Photoshop Eu peguei Com 14 anos Eu estou com 37 Eu vou fazer 38 Esse ano Então Tem bastante tempo Que eu mexo com isso Eu sempre soube Que eu ia ser artista Desde pequena Eu não sabia Como é que os artistas Trabalhavam Então Eu falava Que eu ia Desenhar dinossauro Que eu ia Trabalhar com animação Que eu ia Sabe Eu sabia Que eu ia mexer Com desenho Eu só não sabia Como ainda Mas aqui estamos Quando chegou a hora Eu fiz faculdade de design Mas absolutamente Não me adaptei E tive a oportunidade De vir para a ilustração Vim E nunca mais Voltei para design Você tem cara De novinha É meu Cosplay de Diglepuff É rosa e redondo Mas é Cosplay de Diglepuff Tão apertável Quanto um Eu diria Se você dormir Perto de mim Eu vou desenhar em você Então fica ligado Vou confirmar Só com a Bonnie Meu Deus Sua Lidei No final do ano passado Com burnout E ainda estou no processo De recuperação Alguma dica Vai com calma Você sabe essa coisa De que quando o atleta Se machuca O grande problema Que ele tem É que ele volta A praticar o esporte Mais rápido Do que devia E aí nunca cura De verdade Sabe Burnout é um negócio Foi a minha terapeuta Que me falou isso De novo Isso aqui não é Nenhum tipo de 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 conselho profissional Sobre isso Tá galera Então Levem sempre Com isso em mente Mas foi a minha terapeuta Que me falou Que burnout é um tipo De depressão Então Quando a gente tenta Só Não não Eu vou forçar a barra aqui Vou voltar Fingir que tá tudo bem E vou voltar A produzir Tudo que a gente Tá fazendo É jogando A solução do problema Lá pra frente Então Vai com calma Se dá tempo Deixa você voltar A sentir as coisas De verdade Descansa de verdade Não é uma questão De descansar 3 dias Que você vai lidar Um burnout Que aconteceu Porque você tá Trabalhando há 3 anos Sabe Vai precisar De mais tempo Do que isso Então se dá tempo Seja gentil Com você mesmo Sabe Dê o mesmo carinho Que você daria Pras pessoas da sua vida Que estariam com esse problema Que vai ajudar Vai com calma Tempo é o que a gente tem No final das contas Sabe E eu estou falando isso Com uma pessoa de 40 anos Vocês todos aí Que estão dando free count Porque estão fazendo 30 Calma Depois dos 30 Tem mais 10 anos E depois dos 40 Também tem mais 10 Então vai com calma Né O chapeuzinho servindo Enfim Sula A Lê A Lê da mentoria Sabe Ela fazia umas artes Sim Realistas Mandou Sula Estava pensando em fazer lives Tentando reproduzir uma imagem No meu estilo Parecido com o que a Sasha Eu não vou saber ler isso Tudivaceva Faz Conhece a arte dela Sula Conheço Já vi alguns vídeos Nunca vi ao vivo Mas já vi os vídeos Gente Olha Não tem nada impedindo vocês de fazerem Só faz Sabe Se não der certo Tá tudo bem Vai fazer outra coisa Mas testa Pra mim Essa coisa da live Sempre me dá Desculpa pra eu vir desenhar Porque se eu tiver Por conta Sempre tem alguma coisa Mais importante Do que fazer meus próprios desenhos Sabe Ah Deixa eu ir lá Cuidar da burocracia Deixa eu ir lá Sabe Fazer Responder e-mail E eu nunca chego na parte Que eu desenho pra mim Então pra mim Ter a live Com o horário marcadinho Pra eu vir aqui Desenhar Tem sido muito bom Então eu super recomendo Se vocês Se vocês acham Que vai funcionar Pra vocês também Só vem De verdade Olá Oi Como está a experiência Fazendo lives Pretende fazer Umas lives Mais chill Só desenhando algo Ai meu Deus Pra gente ver Se o processo Sem necessariamente Ser didático E tal Só se divertir Desenhando Acho que essa Também é isso Na verdade Olha Sim Eu absolutamente Não sei lidar Tá Quando eu terminar A live aqui Vocês podem ter certeza Que eu vou derreter Com o negócio Dos subs Então muito obrigado De novo Eu 100% Não sei lidar Com essas coisas Mas o pessoal Já tinha pedido Os dois tipos de live Deu só desenhar Mais em silêncio Pra eu poder focar Um pouquinho mais No processo E eu quero ver Se eventualmente A gente começa A fazer umas dessas Também Assim como as lives Em que eu não preciso Estar desenhando Só trocar ideia Com o pessoal Então Ai eu vou parar Eu vou ler o chat Encher o saco De vocês Em iguais medidas Vamos ver Acho que a gente Tem bastante tempo Pela frente O lance das lives Eu não acho Que elas estão Não precisa necessariamente Ser sempre Num formato rígido Só de quarta-feira Mesmo Que eu vou manter No esquema De aula mesmo Porque quarta-feira A gente tem aula Nebes Obrigado Pelo sub Eu não consigo Linar Meu Deus Obrigado Obrigado Pelos dias Oh meu Deus Tula Você tem alguma dica Para quem está Começando a pintar Com greyscale Ou tem uma dificuldade A usar a técnica Talvez porque eu esteja Acostumada a pintar No tradicional Isso Olha Quando você for Pintar no greyscale Não esqueça Que dá para ficar Realista Igual uma fotografia Em preto e branco Gasta tempo No seu greyscale E aí A gente vai Falar da parte Da colorização Na quarta-feira Mas é isso aqui Trabalha Eu estou fazendo Com azul Porque eu estou Mexendo com um pouquinho Com saturação Já Mas podia estar Fazendo 100% No preto e branco Mas não esqueça De puxar o contraste Não é porque você Está trabalhando Em preto e branco Que você pode Deixar o contraste Ficar faltante Ele tem que estar Com contraste bom Não tem muito Como escapar Neita Obrigado Pelo sub Ai gente Ai Picada gente Foi o Rafa Que deu Que deu o gift Picada Rafa Ai Gente Vocês são os líderes Melon Obrigado Pelo sub Ai Não vou conseguir Gente Quarta-feira Eu vou estar Uma bagunça Quando vocês Tentarem me ver Desenhando Entendendo explicar As coisas Que está acontecendo Não tem como Ai meu Deus Picada gente Olá Você costuma comprar Artbooks Qual os seus favoritos Vocês estão vendo Né Aqui Não peraí Desse lado Aqui Isso Sim eu costumo Comprar Artbooks Eu tenho Qual o meu favorito Cara Cara Peraí Peraí que essa pergunta É massa Match aplicado Pelo sub Ai meu Deus Peraí Peraí Olha aqui Eu tenho alguns livros Que eu gosto Pra caramba Tá Eu terminei de jogar Persona 5 Ah default Obrigado Pelo sub Eu terminei de jogar Persona 5 Primeira vez que eu vi O final do jogo Eu dei alt tab E eu comprei Todos os artbooks De Persona Que eu consegui encontrar Então esse primeirão Aqui Que tem Sabe Tem todos os detalhes E tem as Tem a tradução De cada um De como que foi feito Os detalhes Da galera do jogo Sabe Isso aqui foi muito massa Eu gosto muito desse livro O outro livro Que eu curto pra caramba Mas esse aqui Foi por causa De como que ele foi comprado É esse monstrengo Aqui ó Que ele é A arte de diabo Que é a coleção De todas Aham Cara esse livro É Esse livro é um tesão Cara Ele é a coleção Das artes De todos os De todos os diabos Do 1 ao 3 Esse livro É fantástico Amo de paixão Ele tem a caixinha Dele especial E esse aqui Foi o livro Que eu comprei Na BlizzCon Então ele vem Ele vem Com um print Ó Veio com os prints Específicos E aqui que vem A parte cruel Isso aqui era pra pegar As assinaturas Mas eu tava trabalhando Na BlizzCon Então eu não pude Pegar as assinaturas Mas eu gosto muito Dessa Desse arte Of diabo Esse livro é Fantástico Sabe Tem alguns outros Livros que eu curto Aqui também Deixa eu pegar Que eles são um pouquinho Menos Um pouquinho menos óbvios Tem o Darksiders Que é meu Darksiders é assim ó Eu acho que eu gosto De Warcraft Porque eu gosto Da arte de Rua Madureira As vezes eu olho Pra esse livro E falo Velho eu acho que Warcraft queria ter sido isso Saca E ele tem um monte De exploração de design Um monte de Explicação específica Do que vai ter Nessas coisinhas Muita coisa de movimento Sabe Muito Olha Olha que massa Amo esse livro De paixão E aí Só mais um Vocês que perguntaram Cadê Eu tenho um outro jogo Que também é paixão Da minha vida Que ele é O Alice Do American McGee E ele fez Esse jogo Chamado Alice Madness Returns Cara Que jogo Que história Ela adora esse negócio Então ver Ver A exploração De como que eles chegaram Na loucura Que termina sendo o jogo É muito massa Tem umas coisas aqui Que são pura exploração Sabe Até por exemplo Eles chegarem No modelo da personagem Chegar Nos conceitos Das áreas Tem muito teste Tem muita loucura Esse jogo Ele é super conceitual Olha isso aqui Então Cara Amo esse livro De paixão Ele é uma puta Inspiração Né Nós Mas sim Se eu gosto De artbook Gostamos Devia comprar menos Sim Isso aqui Isso que vocês estão vendo Eles são meus livros Que estão à mão Ainda tem É pra tirar lá Do outro lado Dos livros Que eu consulto menos Porque eles são mais De teoria De passo a passo Saca Então Nossa Super recomendo Amo demais Bora Deixa eu pintar Mais um pouquinho Que a gente tem Que encerrar As cinco Porque eu tenho A aula hoje Né As seis Pois é São cinco pra seis Gente Eu vou parar De pegar perguntas Tá Só pra Sula matar Essas últimas Agora Senão eu não consigo Terminar Mas Mas Ah Temos Temos coisas Deixa eu fazer Deixa eu fazer Um hunt Aqui enquanto Estou desenhando Essa pergunta Que fizeram agora Se com 19 anos Já estava muito velho Pra começar A gente está Num momento cultural Muito esquisito Onde as pessoas Estão valorizando Muita eficiência A gente está Nessa coisa Do tipo Se você não for Fazer o mais rápido E o mais eficiente Possível Não tem nem Por que tentar Porque você está Desperdiçando coisa E nisso De fazer O mais rápido O melhor Mais eficiente Eu vejo Muita gente Que nem Tenta Porque Putz Eu devia estar Com um jeito Melhor De tentar Isso aqui Eu devia estar Com uma ferramenta Melhor Pra tentar Isso aqui E na verdade O que funciona É exatamente O contrário Para de se preocupar Em ser super eficiente Para de se preocupar Em só estar fazendo A tentativa Do melhor jeito Possível E só tenta Sabe Se você só tem O lápis E o papel Para começar A praticar Começa A praticar Com o lápis E com o papel Ele já é mais Do que o suficiente Para você começar A praticar Ah mas putz Eu já podia Estar aprendendo Photoshop junto Não não Aprender a fazer Photoshop E desenho Ao mesmo tempo É difícil Para cacete Então começa Mais simples Começa com o lápis Começa com a parte Só do desenho Depois você vem Para o Photoshop Aí você consegue Aprender o Photoshop Em etapas Em pedaços E aí você vai Conseguir formar Opinião Tipo às vezes Fazer o desenho Digital Nem vai ser Sua praia Você vai preferir Ficar no tradicional Sabe Mas abre um pouco Da mão Abre um pouco A mão Dessa ideia De que a gente Tem que ser Super eficiente O tempo todo Isso é muito Papo de coach Saca Papo Dessa galera Que quer mais Fazer dinheiro Te vendendo curso Do que necessariamente Te ensinar as coisas A gente aqui Quer aprender Um negócio de verdade Sabe E aprender as coisas De verdade Igual se você fosse Aprender uma língua nova É uma coisa Que você não vai fazer Em três meses Tem muita gente Que ah Vou aprender inglês Vou aprender inglês Em três meses E aí você tá Agora você consegue Entender inglês E falar mais ou menos Mas você não Aprendeu de verdade Você não deu Master no negócio O que eu quero O que eu quero aqui O que eu acho Que muito estudante Meu tá buscando É ser bom De verdade Nesse assunto A gente não quer ser bom Pela metade Sabe A gente quer conseguir Sentar E produzir a arte Que a gente quer A gente quer Que cada uma Dessas Dessas decisões Que a gente vai tomar Sejam decisões Conscientes Que a gente saiba Por que que a gente Fez essa decisão Que elas sejam Decisões embasadas E isso Leva tempo Tempo é o que a gente Tem pra investir Sabe Então desencana um pouco Dessa coisa Do só vou fazer Quando eu tiver No máximo de eficiência E trabalha Com o que você tem No momento Eu ia sugerir Pro pessoal aqui Pra gente trocar eficiência Pela palavra Viabilizar Em vez da gente Ir no máximo De eficiência possível Viabiliza Só tenho Só tenho lápis e papel Pra estudar O que que dá pra estudar Com lápis e papel Já dá pra estudar Muita coisa Sabe Então viabiliza Começa por aí Porque aí você Para de se sabotar Se você Praticar só com lápis e papel Durante um ano Você já tem um ano De prática Em cima de uma pessoa Que tá juntando Pra comprar uma tablet Que custa dois mil reais E que ela falou Que ela só vai começar A praticar Depois que ela pegar a tablet Saca Então já Começa a investir Esse tempo Desse jeito Não precisa se preocupar Com essa coisa De ser super eficiente O tempo todo Não Trabalha com o que você tem E nisso de trabalhar Com o que você tem Que foi muito O que eu fiz Pra minha vida Sabe Tipo Eu só tenho Esse tempo por dia Eu só tenho Essa ferramenta É essa que eu vou fazer Vou ficar o melhor possível Que eu consigo Com isso aqui Porque é isso aqui Que eu tenho E vambora É um excelente Ponto de partida Vocês vão ver Que quando vocês Foram ter acesso A mais coisas Só vai adicionar As coisas que você Já tá praticando Mas que você Não tá devendo Absolutamente Nada pra ninguém Que começou Já praticando Com equipamento Top de linha Sabe Porque senão A gente demora muito A gente fica enrolando Pra começar E começar Eu acho que é A etapa mais importante É Continuar praticando Continuar Essa coisa Do dia a dia Sabe Você realmente Compreender O que que é Arte Como comunicação Fundamento Observação Você não precisa De nenhum Equipamento Profundíssimo Caríssimo Pra fazer isso Saca Então só vamos começar Essa jornada É muito grande Pra gente ficar Enrolando No final Esse lance De começar Com 19 anos Ou começar Com 20 Existe um pensamento Que eu gosto Bastante dele Que é o lance De que Quando que você Começa a levar A sério Não adianta nada Eu ter começado A desenhar Com 13 anos Se eu só fiz Meu primeiro estudo De verdade Com 26 E eu não estou Inventando esses números Não tá gente Eu fiz A minha vida inteira Eu vim Enrolando Pra fazer estudo Ah não preciso Fazer essas coisas Não Ah eu já sei Fazer isso Eu sim Perdi esses vários anos Se eu tivesse Começado a estudar Com 17 Com 16 anos Eu teria chegado Nos 26 Muito melhor Mas não Fui ser cabeça dura Só fui estudar Com 26 Então só foi Começar a render As coisas Mesmo quando Eu já estava Chegando nos 30 Mas ao mesmo tempo Se você só começou A estudar nos 26 É isso Quando você estiver Chegando nos 30 Se você levar a sério Vai dar certo Então é muito mais Essa coisa do Para de colocar Para de colocar Essas imposições Eu preciso fazer X coisas Antes de começar E só começa Ah A gente tem a vantagem Na nossa área Que se a gente fizer Alguma coisa errada Tudo que a gente faz É um desenho ruim E desenho ruim Não machuca ninguém Não derruba a casa Não vai Não vai deixar Ninguém doente Sabe Então aproveita Essa nossa Essa nossa habilidade E vem desenhar Vem testar os trem Não precisa ficar Enrolando Porque você não está Causando nenhum dano Se você fizer Uma peça de arte ruim E aí a coisa Vai começar a render Muito mais rápido Quando você parar Prestar atenção A coisa já está Funcionando E você já vai Estar desenhando Antes de você Antes do que você Esperava Simplesmente porque Você teve a coragem De começar Certo? Bora Quer responder Mais umas perguntas Ou quer terminar Manda Pode mandar mais umas Sula Qual é o atalho Do smudge Da ferramenta De borrar S S Está respondido Então está Sula Como quebrar a barreira E entrar no mercado Por onde começar E para onde prospectar Estou vindo de outra área E é muito complicado Saber com quem falar Então Você vai falar Com diretores de arte E com gente Que faz gerenciamento De outsourcing Que é o pessoal Que pega os artistas Freelancers O que você precisa É portfólio O portfólio está pronto? Começa a bater na porta Dos artistas E fala Oi, tudo bem? Como é que eu faço Mexer com arte? Os próprios artistas As empresas Vão te direcionar Para as pessoas Que contratam Então Não tenha medo De perguntar Precisa de cara de pau Para a gente começar Bora O que mais? Sei que eu me perdi Na minha pergunta Sem problema Fica Eu tenho muita dificuldade Em começar uma peça Definir pôs e vestimentos Até um tema Alguma dica Do que eu deveria fazer? Ó O que você faz Inicialmente É procurar referência Mas isso é complicado Você está tentando Dar design E muita coisa Ao mesmo tempo Primeiro define o personagem Depois define a cena A gente pode falar Sobre isso Em alguma live Lá na frente Mas responde Uma pergunta por vez E usa a referência Essa é a versão A versão rápida Da resposta Tula Eu sou péssimo Com composição Alguma dica de exercício Para dar um empurrãozinho? Gesture Fazer aqueles lances De pose De 30 segundos E aí você vai começar Composição? Oi? De composição? De composição também Sim Composição é um screenshot de filme É gesture Mas um screenshot de filme Mas O negócio da pose Exclusivamente da pose Começa com aqueles sites Que vai fazer os negócios De 30 segundos E aí eventualmente Você vai começar A procurar Umas poses Que te servem melhor O pessoal da aula Tem gostado muito De fazer estudo De esporte Sabe? Escolhe um esporte Que funciona Para você E vai fazer gesture Baseado em esporte Tem dado resultados Muito bons Composição Estudo de filme Estudo de cinematografia Estudar a ilustração Já pronta dos outros Também dá uns resultados Massa A gente fala mais Sobre isso A gente fala mais Sobre isso Em A gente gasta mais Tempo Explicando essas Esportes Nas próximas lives Agora a última Sula Se eu for fazer Uma arte maior Em sentido de detalhes É bom eu fazer Um concept chart Dos personagens Que estarão na cena? Sim Com certeza absoluta Até porque Se você faz O concept antes Vira peça De apoio De portfólio Quando você mostrar A peça pronta Bota os estudos Que você fez Para a ilustração Acontecer embaixo Que aí você começa Esse portfólio Vira de ilustração E de concept Ao mesmo tempo Então se essa é a sua Se essa é a sua intenção Trabalhar com concept também Já pode fazer desse jeito Que já ajuda A gente dá esse double tap Aí gente Acho que temos um item Para a gente colorizar Na quarta-feira Tá faltando só as marquinhas Do rosto dele Mas eu faço isso na próxima Oh yeah Aí Quarta-feira Eu quero Para a gente Para a gente começar Então A gente vai falar Sobre Como que eu faço Colorização Quais os layers Que eu uso Modo de camada A gente vai usar Um pouquinho de gradient map Vai usar color balance E a gente vai usar curves Para fazer esse trem todo Certo? E aí eu quero mostrar Para vocês Como é que a gente faz Para a gente Colocar cor nesse negócio Minha imagem está em azul Mas a gente vai transformá-la Em preto e branco Normal antes de começar Tá? Que aí ele vai Vai funcionar direitinho Para todo mundo Certinho? Pula querem o hito pelado Eu não posso fazer o hito pelado No tweet Mas Está anotado Eu também quero o hito pelado Mas não conta para ninguém A gente cuida disso Né? Então, gente Muito obrigada pela audiência Beijo para vocês E até quarta-feira Que a gente vai voltar Para colorizar isso Direitinho Certinho? Beijão, gente Boa noite Até quarta-feira Tchau 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 Obrigado.